A presidência solicita que a deputada e o deputado, deputada Lohana e deputado Lucas Lasmar, por enquanto, possam fazer aí também seu registro biométrico no terminal. Bom dia, deputado João Magalhães. Chega aí que você vai ficar até mais bonito perto de nós. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, despeça a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o fortalecimento e o apoio às ações municipais de assistência social, por meio dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós damos esse bom dia coletivo a todos e todas que decidiram, a partir do convite do Bloco Democracia e Luta, em especial da nossa querida deputada Bela, e todas e todos que se somam aqui para esse importante tema do Fundo de Erradicação da Miséria, o seu impacto ser mantido o veto que o governador ora, no nosso entendimento, não só quebra um acordo e uma pactuação feita nesta Casa, mas também a prejudicar diretamente os municípios, e todos saberão, inclusive, que o Sistema Único de Assistência Social, também construído pela força e luta, não só dos trabalhadores, mas pela presença da fome, pela presença da injustiça social em todo o território de Minas, do Brasil, necessitam de fato de que nós tenhamos recursos para o financiamento desta importante política pública. E não há política pública sem servidor, não há política pública sem a presença do Estado. Portanto, nós estamos aqui a cobrar do Estado e não só do governador. Nós entendemos que não é uma relação que o governador tenha, ele apenas, o direito de decidir pelo povo mineiro. Por isso, cada um e cada uma que veio aqui veio também dizer da importância da manutenção dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, já que tem fonte para que a gente possa não só amparar as políticas que estão em curso, mas também para que a gente tenha, de fato, a participação do Estado de Minas Gerais e que o governo assim o entenda como também um suplício que a população faz diante do quadro geral e que nós trazemos. Minas Gerais está com fome e, se ainda não sabe o governador, hoje nós traremos aqui, com a participação de todos esses números. Nós registramos já a presença do nosso querido ex-deputado estadual, que também foi líder deste bloco, André Quintão Silva, secretário nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele está aqui remotamente. Se à medida que eu puder falando, o pessoal só mostrar aqui a imagem, ele dá um tchau aí, que daqui a pouco vocês vão ouvi-lo, para quem esteja aqui poder cumprimentá-lo. Nós vamos também registrar a presença do deputado federal Patrus Ananias, ele que está também aí nos seus trabalhos na Câmara em Brasília, mas está aqui remotamente na sala conosco. Então, nós vamos compor aqui essa mesa, já ao lado do deputado João Magalhães, da deputada Lohana e do deputado Lucas Lasmar. Eu sou Leleco Pimentel e sou vice-presidente desta comissão. Então, logo, a gente vai também aqui distribuindo e passando a presidência a companheiras e companheiros que ajudarão no trabalho. Convido para a mesa a Mariana de Rezende Franco, subsecretária, que é da Subsecretaria de Assistência Social e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando Elisabeth Jucá, de Melo, Jacomete, secretária também de Estado de Desenvolvimento Social. Seja bem-vinda. Felipe Magno, Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Luísa Cardoso Barreto, que é a secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Convidamos Daniela Tiffany Prado de Carvalho. Seja bem-vinda, Daniela. Eu quero receber palmas assim um dia. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar de Contagem, representando também a prefeita Marília Campos, prefeita de Contagem. Edivaldo César Rocha, que é secretário de Desenvolvimento Social de Ouro Preto. Eu peço palmas para ele, meu conterrâneo. Assim como espero que todos os anteriormente convidados mereçam palmas. Seja bem-vindo. Edivaldo representa o prefeito Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto. Sabrina Palmela Brown, a nossa assessora da Frente Mineira de Prefeitos, representando Daniel Batista Sucupira, prefeito municipal de Teófilo Ottoni e presidente da Frente Mineira de Prefeitos. Também convido o Mairon Cardoso Gomes, subsecretário de Governo e Relações Institucionais, representando Jussara Menicuti, de Oliveira, Prefeitura Municipal de Lavras. Lembrando que aqui tem uma extensão da mesa e a gente vai alternando para as falas. Isa Lourença, companheira de luta, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A vereadora da Miris Rinarli Oliveira Pinto, que é também da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Fulvio Avalone Rato Brandão, presidente da Câmara de Caeté. Ezequiel Geraldo de Magela, o Quelinho, que é assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Catasaltas, representando o prefeito Saulo Moraes de Castro e a Prefeitura de Catasaltas. E assim mesmo, pela militância que tem em toda a região em Santa Bárbara e Catasaltas. Por favor. Marinete da Silva Moraes, secretária de Assistência Social de João Molevade. Que é Marinete. Bom dia. Bom dia, Leninha. Maria Lúcia Salim Miranda Machado, secretária de Assistência Social de Juiz de Fora, que também se faz presente. Como sabem, nós estamos num horário em que há alguns problemas de trânsito, dentro de alguns minutos, muitos chegarão, e esperamos contar não só com as falas, com este tempo importante desta audiência pública, e que terá também aqui a participação dos deputados. eu gostaria de pedir à deputada Lohana que pudesse, ela, em nome do bloco, fazer também aqui esta saudação inicial. Então, a gente já vai começar com estas falas. Bom dia a todos, bom dia a todas. vou ser muito breve, porque a nossa audiência está muito prestigiada, tem pessoas aqui hoje com contribuições muito importantes para trazerem, dizer que a nossa presidenta, a nossa deputada Bela Gonçalves, que articulou toda essa discussão e nos liderou no processo da aprovação da emenda, está a caminho da casa, como o deputado Leleco disse, mas ela conseguiu mobilizar Minas Gerais. E a maior prova de que a deputada Bela conseguiu mobilizar Minas Gerais é a quantidade de municípios presentes aqui, é a Frente Mineira de Prefeitos presente aqui, são os órgãos do Estado precisando dar respostas presentes aqui na tarde de hoje. Eu pretendo ser muito breve nessa fala, mas é preciso dizer que de pouco adianta nós termos aqui na casa acordos feitos com representantes do governo se o governo rifa os deputados que o representam, como o governo rifou. Foi feito um acordo para que essa emenda fosse aprovada. Essa emenda foi aprovada porque foi percebido que ela traria um benefício imenso para os mineiros e para as mineiras, especialmente dos menores municípios que tem pouquíssimos equipamentos do ponto de vista do desenvolvimento social, CRAS, CREAS, que tem um atendimento muito precário e a gente percebeu, através dessa emenda que a deputada Bela fez e os deputados da base perceberam, que seria um avanço muito importante a gente colocar de fato que o fundo de erradicação da miséria fosse para erradicar a miséria. Hoje, o que o governador Romeu Zema faz, e isso não é invenção, está no relatório de empenho, é usar o dinheiro do fundo de erradicação da miséria para pagar gratificação de cargo comissionado, para pagar viagem, para pagar prêmio, plaquinha, e não usa o dinheiro do fundo para erradicar a miséria. Importante dizer que desde o início dessa discussão, quando a gente está em dúvida, vamos votar a favor do aumento do ICMS, vamos votar contra o aumento do ICMS, o tempo todo, a deputada Bela falou, gente, o fundo de erradicação da miséria tem que ser mantido, o problema é que ele está sendo desvirtuado, a gente precisa costurar em lei que esse dinheiro vá de fato para políticas de erradicação da pobreza e da miséria no nosso Estado. A Assembleia fez, a base governista apoiou, a gente aprovou e o governador que não tem palavra vetou, dizendo ao povo de Minas Gerais, especialmente aos mais pobres, que políticas públicas que interessam a eles não são prioridade desse governo, porque, afinal de contas, você tem que pagar a gratificação de cargo comissionado. Então, a gente está aqui para poder mobilizar o nosso Estado com a presença de vereadores desde a capital até cidades menores, com a presença de secretários, subsecretários do governo para responder, para que a gente consiga mostrar para a casa, e é muito importante a presença do líder do governo, deputado João Magalhães, aqui, mostrar para a casa que derrubar esse veto é fundamental. É isso que a gente precisa fazer num momento de empobrecimento da população em que o Estado precisa estar ali para dar um suporte. Então, eu agradeço ao deputado Leleco pela palavra, estou muito animada para ouvir o nosso eterno, querido deputado André Quintão e todos os outros que estão aqui hoje com a gente para poder contribuir com as suas vivências e o seu conhecimento técnico. Obrigada, Leleco. Obrigado, deputada Lohana, que expressa bem a nossa ação enquanto Bloco, Democracia e Luta em relação à participação de todos e todas e da avaliação deste veto do governador diante do que expõe. Quero convidar para cá o nosso querido companheiro, vereador Pedro Patrus, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. agradecer aos deputados que fazem esta saudação que é mais breve, mas que terão a oportunidade também de expressar também as suas questões durante a audiência. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Obrigado, presidente. É um prazer ter todos vocês aqui e estar aqui na comissão tão importante debatendo sobre o recurso do FEM. Quando o projeto de lei de aumento do ICMS veio para casa a mando do governador, eu fiz uma audiência pública onde a gente mostrou quais eram os dados e o que o governo estava aplicando nesses recursos. Então, eu gostaria de trazer esses dados para vocês para vocês entenderem a grandeza de que esse recurso não está sendo aplicado da forma correta. Na verdade, foi uma manobra para aumentar a arrecadação do governo e poder aliviar o pagamento principalmente dos cargos comissionados que são a troca que o governador faz para atender suas bases políticas. E, primeiro passo, o governador justifica o veto falando que está contrariando a Lei 19.990, de 2021, porque a gestão tem que ser feita pela CEPLAG e que teria um grupo de trabalho para fazer a aprovação de como esse recurso está sendo gasto. Até hoje, esse grupo de trabalho não foi definido e nem publicado. Então, na verdade, a própria justificativa do governador é falha. Importante a gente destacar que, de 2020 a 2022, o Fundo de Erradicação à Miséria arrecadou 2,4 bilhões de reais, sendo 1,3 bilhões de reais foram gastos realmente no combate à miséria. O restante 1 bilhão foi gasto com o pagamento de gratificações da MGS, com o transporte escolar. você vê realmente que o governo quer usar como uma forma de arrecadação esse aumento de impostos que nós somos contrários aqui na Assembleia a favor para aliviar o seu caixa de uma forma injusta. A gente sabe que a fome no nosso Estado tem aumentado, a gente mostrou aí na nossa audiência pública que, a cada ano, a miséria no nosso Estado aumenta, mesmo com essas aplicações que o governo está fazendo. E a gente pede realmente que o fundo, a sua arrecadação seja aplicado no combate à miséria. Importante a gente destacar aqui que eu fui o primeiro deputado a protocolar o projeto de lei, o projeto de lei 1439, de 2023, que torna exclusivo a aplicação dos gastos do fundo que está na lei com a aplicação da erradicação à miséria, porque está de forma prioritária no projeto de lei atual. Nós estamos colocando de forma exclusiva para a gente poder sanar essas discussões. Se o governador é contra a gente mandar para os municípios, está bom que ele aplique a lei da forma correta, realmente na erradicação da miséria. Então, gostaria de deixar aqui público essa situação. E um outro projeto de lei que eu pedi aos deputados da base, desculpa, do Bloco Democracia e Luta para assinar junto comigo, eu fui o autor, é o projeto 1.448 que torna em caráter permanente o fundo, porque ele está vigorando até 2030. Então, é importante a gente manter a continuidade do fundo e a exclusividade das suas ações. Então, eu peço realmente que o governador respeite toda a aplicação desses recursos. Os dados foram mostrados na audiência e vou falar aqui agora. 40% do fundo de erradicação à miséria foi gasto com transporte escolar, 541 milhões, referentes a 2020 e a 2022. 304 milhões de reais com pagamentos de salários e gratificações. Você vê nitidamente que quase 62% do fundo está sendo desviado da sua finalidade exclusiva. Porque, quando manda o projeto para a Assembleia e vai fazer o seu marketing político, nós estamos aumentando os impostos sobre os itens supérfluos para realmente o combate à miséria. E, na verdade, não tem nada disso acontecendo na sua totalidade. Então, a gente pede realmente que os deputados, tanto de base quanto de oposição e os independentes, façam, sim, a aprovação do nosso desejo que aconteceu em dezembro de 2023, que os deputados votaram em peso para que esse recurso seja aplicado realmente pela assistência social. e nós temos que lembrar que, principalmente, vilas e asilos estão completamente desassistidos, subfinanciados pelo governo e, na maioria das vezes, recaem sobre os municípios essa responsabilidade e a importância de cuidar dos idosos que foram e são os pilares da nossa sociedade. Então, obrigado, presidente, por abrir esse espaço para mim. Eu sou membro efetivo da CCJ, estou lá com uma PEC que é da Bela Gonçalves, que é para tornar o transporte público no dia da eleição de forma gratuita. Então, a gente quer realmente que isso avance e faça esse direito ser reconhecido no nosso Estado. Então, obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Quero convidar para que também componha conosco essa mesa o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Eu vou pedir ao deputado Lucas Lasmar que ceda esse espaço para que a deputada vice-presidente da Assembleia, Heleninha, possa também aqui fazer a sua seu pronunciamento. Não, não, não. Não, não, não. Eu decidi que você falou que vai embora. Não, não. Eu decidi que o deputado que vai levantar ali. É, o Lucas vai para a CCJ. Ele já falou. Vai com Deus. É revezamento aqui, né? Mas está bom. Vitório, seja bem-vindo. Obrigada. Deputada Leninha. Só um minutinho. Vamos lá. Estou um pouco gripada. Então, eu queria primeiro saudar a vereadora Bela, mas... Deputada. Vereadora, não. Deputada. Desculpe aí. Eu estava conversando com a vereadora ISO o tempo inteiro, então eu acabei fazendo confusão aqui. Tem problema não, não é, Bela? Mas eu queria saudar nesta manhã e agradecer aí a condução do nosso deputado Deleco, mas também a deputada Lohana, o deputado Lucas Lasmar, o deputado João Magalhães, que estão aqui, e todas as representações dos municípios presentes nessa audiência tão importante. Meu recado vai ser breve e eu queria, inclusive, falar muito direcionado para o nosso líder de governo, João Magalhães. antes de estar deputada, eu sempre atuei no Norte de Minas e no Vale com a questão do desenvolvimento social. Eu me lembro que eu era da Caritas e eu era também da articulação do semiárido. Em períodos remotos, eu me lembro que, quando esse fundo foi constituído, eu fiz parte do comitê gestor desse fundo, sabe, João? O que era esse comitê gestor? O comitê gestor eram pessoas também da sociedade civil, das organizações que atuam no campo social, que vinham para discutir a destinação do uso do recurso. Me lembro perfeitamente disso. Nosso embate, nosso questionamento era por que o recurso não poderia ir para as suas estruturantes, seja na roça, nas comunidades, nas cidades, nas periferias, recursos que poderiam ajudar as pessoas a sair dessa condição de extrema pobreza para alçar projetos que pudessem estruturar não só as suas finanças, mas sua vida. Porque, naquela época, o recurso também já era discutido para ter outra destinação. Eu me lembro desse comitê gestor, que foi importante, e que, na proposta feita aqui na Casa, se não me engano, da deputada Bela, propôs a retomada desse comitê gestor. Nós estamos querendo falar de políticas que estruturam um estado de transição da extrema pobreza para um estágio melhor de cidadania. E nós, aqui na Casa, sabemos qual é o nosso papel aqui. Nós estamos na fase de derrubada do veto governador entendendo que não é só o nosso bloco que está nessa missão e tarefa, mas nós acreditamos que outros parlamentares daqui desta Casa, que não são do nosso bloco, também estão imbuídos para derrubar o veto governador. Então, essa é a nossa missão aqui. Nós queremos mobilizar outros, sensibilizar outros parlamentares da importância da manutenção de recursos para o fundo da erradicação da miséria e, mais do que isso, da constituição desse grupo gestor para que o recurso vá, de fato, para aquelas famílias mais pobres deste Estado de Minas Gerais. Então, minha gente, é uma boa audiência para todos nós. Nós vamos ficar aqui para ouvir as contribuições de todos e todas e seguiremos aqui em obstrução que começa hoje à tarde, às 17 horas, mas também na defesa do fundo e da sua destinação, derrubando o veto governador nesse projeto de lei. Muito obrigada e uma boa audiência para todos nós. Obrigado, deputada Leninha. Nós, todo o nosso bloco Democracia e Luta reconhece aqui também a liderança na condução deste tema. Eu vou chamar para a sua fala, registrar aqui a presença do deputado Ricardo Campos, mas vou chamar para a sua fala e para que eu possa transferir à presidência desta audiência pública a deputada Bela Gonçalves. por favor, venha aqui onde a gente está, você vai ficar mais pertinho. Muito obrigado a todos. Está bem cheio. Obrigada, deputado Leleco. Obrigada pela presença também de todas as pessoas para a discussão desse tema que talvez seja o mais urgente de Minas Gerais, a erradicação da miséria. Minas Gerais tem mais de 1 milhão e 700 mil pessoas nesse exato momento passando fome e é sobre isso que a gente está discutindo aqui hoje. Chame para a sua saudação então o deputado Ricardo Campos. Bom dia a todos e a todas. Todo o público aqui presente na TV Assembleia que nos acompanha pela TV Assembleia e pelos nossos canais de mídia. Bom dia a todos vocês aqui presentes no auditório. Quero saudar aqui a deputada Bela, essa deputada Guerrida que tem trabalhado uma pauta tão importante que é essa questão do FEM. Saudar aqui a Lohana essa grande companheira que também tem junto conosco os deputados do Bloco Democracia e Luta e as nossas deputadas pautado não só a questão da distribuição igualitária de recursos do Fundo Estadual da Erradicação à Pobreza mas outros assuntos tão importantes em diversos segmentos. Saudar Leninha essa nossa vice-presidenta companheira geraizeira saudar o Leleco Pimentel grande parceiro de lutas e cumprimentar aqui também o deputado líder de governo João Magalhães ao qual em nome dele saúdo aqui os deputados que passaram o que porventura vieram passar e quero aqui em nome do prefeito Vitório Medioli em nome da minha amiga que representa aqui a nossa prefeita Marília Campos uma das melhores prefeitas do Brasil que promove que promove no dia a dia as ações de afetamento da pobreza a Daniela nosso secretário de desenvolvimento social estou vendo ali toda a equipe de social em contagem enfim e por fim saudar também aqui nossa grande companheira Sabrina representando o prefeito Daniel Sucupira à frente mineira de prefeitos à frente de prefeitos meninos gente esse debate sobre o fundo de erradicação da miséria quero aqui Bela te cumprimentar porque primeiro do ponto de vista de debatermos um veto covarde um veto covarde um veto sem lógica do ponto de vista da ação da política pública por parte do governador que é apoiar recursos na assistência social que é apoiar recursos em áreas que podem trazer o desenvolvimento e o combate à fome o combate à pobreza ele é de extrema importância porque nós estamos trazendo aqui hoje um debate que eu tenho trazido desde o primeiro dia do meu mandato aqui nessa casa em Milton Reis quero saudar o Milton Reis secretário de desenvolvimento econômico de Salinas o Marileno secretário de agricultura de Caraí no Jequitinhonha e vocês dois são o maior reflexo da minha fala aqui combater a pobreza combater e enfrentar a miséria não se passa meramente por ações de desenvolvimento social não mas se passa principalmente por elas então Bela eu estou junto nessa luta pela derrubada do vento mas discutir o enfrentamento à pobreza e à miséria não pode se dar da forma que essa casa tem tratado eu tenho falado aqui todos os dias do meu mandato que falta água que falta luz que falta estrada que falta emprego e renda que os arranjos produtivos não são desenvolvidos porque não tem assistência técnica porque se doaram a fabriqueta de farinha para comunidades que não produzem mandioca que colocaram despobadeira de fruta onde não tem um pé de manga o enfrentamento à miséria não pode se dar só com pensamento social mas essa derrubada do veto ela é muito necessária porque a fome a fome ela tem limite quem já passou fome quem sabe o que é ficar um dia sem comer e eu sei eu já passei por isso quem é que conhece a minha trajetória bem sabe como é que foi a minha vida quando eu tinha meus 14, 15 anos e era trabalhador da Aspron e tinha que economizar o vale do transporte para minha irmã poder fazer curso de manicure para ela ter o salão de beleza dela hoje então esse debate do FEM aqui com todo respeito as grandes cidades que tem receita que tem uma condição um pouco melhor que o norte de Minas que o Jaquitinhon que o Muguri que o Noroeste ele tem que se dar de uma forma mais ampla eu acho que a proposta que o bloco democracia avançou com relação ao aumento de impostos causado pelo governo de Minas Gerais ela é bastante coerente tem que ter recurso para assistência social garantir as ações de enfrentamento à fome de enfrentamento à pobreza mas nós não podemos vedar os nossos olhos e esquecer que um bilhão de reais um bilhão que é a estimativa de receita que vai ser gerada com o FEM ele fica meramente ilusório para ações pontuais que o governo pode apresentar de cota orçamentária nós descobrimos aqui deputada Lohana que o governo consegue convencer a mídia consegue convencer os parlamentares da base dele da forma que convence e cria rubrica orçamentária para ações eventuais de enfrentamento à pobreza mas que no decorrer dos 12 meses não efetiva uma ação sequer não efetiva uma ação sequer tem um ano que nós estamos brigando para colocar água em mais de 400 comunidades rurais que são localidades com mais de 30 50 famílias e a Copasa não coloca água tem mais de um ano que o programa Leite pela Vida que tem mais de 10 milhões de reais em conta e o Ministério do Desenvolvimento Social já dispôs que tem mais recursos para repassar e o governo do estado nem sequer tem a coragem de procurar o Ministério para fazer o convênio eu estive semana passada com o ministro Alexandre da Silveira do Ministério da Minas e Energia e cobrei dele porque não é justo nós ficarmos vendo nós ficarmos vendo nas redes sociais ligar a luz no Pará ligar a luz na Amazona ligar a luz em São Paulo é justo para quem precisa mas e nós e aí o ministro falar que a Semig tem a cara de pau de falar que o acesso à energia está universalizado em Minas Gerais nós iniciamos um mutirão de mobilizar as demandas das famílias que moram na região da pobreza na região mais pobre com mais baixo DH para que nós possamos provar que é mentira da Semig e é bem provável que de hoje em diante já pinte um ofício da Semig falando que tem a demanda então Bela eu quero aqui fazer coro a nossa luta pela derrubada do vento mas aí não quero aqui também deixar de que todo mundo abra um compromisso comigo não e não é comigo é com a região que nos elegeu que também está representada na periferia de Belo Horizonte na periferia de Contagem de Ribeirão das Neves de Betim porque os dados da Fundação João Pinheiro não me deixam mentir 20% da população que migra para Grande Belo Horizonte é a população pobre do Norte de Minas do Jequitião e do Mucuri e que estão sendo assistidas pelas políticas sociais desses municípios e eu sei que lá em Contagem a minha população de São João da Ponte de Montes Claros de Caraí de Salinas de Padre Carvalho ela tem um atendimento garantido pela prefeitura porque o município tem política pública voltada para isso mas e os municípios que não tem então acho que nós podemos a partir da discussão desse veto que nós vamos derrubar ele é discutir realmente se nós vamos promover o desenvolvimento promover o desenvolvimento não é só da cesta básica não é só promover as ações de assistência social é a partir delas a partir das ações de desenvolvimento social buscar o acesso a água de qualidade buscar o acesso a energia buscar o acesso essa infraestrutura e mais ainda as condições de emprego e renda porque o povo do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri não quer saber de combater a miséria só com cesta básica não e eu sei que você Bela está puxando esse debate aqui junto com o bloco democracia e luta com a deputada Leninha com a deputada Lohana com a deputada Beatriz com o deputado Deleco e tantos outros bons companheiros é no sentido de fazer um debate da equidade e a equidade gente o dicionário fala é fazer mais para quem mais precisa e não adianta querer fazer distribuição de FEM para quem tem muito também eu acho que tem que receber sim na medida da pobreza porque um pobre do norte de Minas com certeza é muito mais pobre do que um pobre das cidades que tem uma receita se comparada a toda a região só para vocês terem ideia para concluir minha fala nós temos uma cidade em Minas Gerais que só o PIB dela equivale a todo o PIB do norte de Minas do Jaquitião e do Mucuri e aí você falar de combater a pobreza sem redistribuir esse PIB também é covardia então eu quero aqui é endossar a nossa luta em defesa da derrubada desse vento mas também do compromisso do bloco democracia e luta e dos deputados que falam que querem ajudar a combater a pobreza em discutir o FEM de verdade muito obrigado e um bom trabalho a todos nós e que saiamos daqui com bons encaminhamentos obrigada obrigada deputado Ricardo eu vou deixar um pouco para depois agora a saudação dos deputados chegou aqui a deputada Beatriz Serqueira está aqui ao meu lado também o deputado João Magalhães líder de governo queria registrar também a presença do Caio Alberto que é assessor do deputado Patrus Ananias Patrus vai participar conosco Rosiel Lima prefeito de Poço Fundo e Luciano Donizete vereador de Poço Fundo bem vindos eu vou pedir agora que a gente tenha a apresentação do estudo econômico que foi feito encomendado pelo nosso mandato junto com a UFMG CD Plar e a Fundação João Pinheiro sobre a distribuição dos recursos da assistência social no estado de Minas Gerais vocês vão ver no estudo um cenário atual de subfinanciamento absurdo da assistência hoje o que o estado paga para cada família inscrita no Cade Único é 2,40 por mês isso não dá para fazer nenhuma refeição diária e os números estão defasados nós estamos com uma tabela de cadastramento do Cade Único de 2011 houve municípios como Divinópolis que mais que dobraram esse valor com a aprovação do FEM e a destinação dele para o fundo estadual de assistência os municípios terão dinheiro digno não para entregar cesta básica sabe deputado mas para poder fazer obras infraestruturas e políticas nos municípios de impacto para as mulheres que estão sofrendo violência para os idosos que estão em instituições de longa permanência para as famílias que precisam dos restaurantes populares para as pessoas em situação de rua enfim para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade o espaço de assistência social e de proteção especial ele é muito amplo e desfinanciado 2,40 é uma besteira e se pode dizer que para uma cidade como Divinópolis não é 2,40 é 1,20 porque o que está sendo considerado enquanto família cadastrada no Cade Único é a metade do que atualmente tem então vou pedir por favor para o André André Veloso vir aqui fazer a apresentação do estudo o André é economista e participou da construção do estudo Oi gente bom dia a todos deputados prefeitos vereadores e audiência tem uma honra e uma responsabilidade fazer esse estudo aqui fazer essa apresentação meu nome é André Veloso eu sou economista de formação lá na UFMG fiz mestrado na geografia também na UFMG depois fiz doutorado na economia lá também no CDP lá aí o estudo ele é como é que faz o trem aqui como é que funciona você passa para mim por favor pode passar por favor a gente tem um estudo ele é bastante esse link que está aí depois no final vou pedir para vocês anotarem mas o que a gente preza que a gente prezou em diálogo com os professores é a transparência dos dados que a gente levantou então tem uma planilha essa planilha que está aí é uma planilha com todos os 853 municípios da cidade do estado e lá vocês podem ter acesso tanto a base cadastral de Cade Único de maio de 2021 de dezembro de 2023 orçamento etc a gente vai chegar lá pode passar por favor Leandro a gente tem uma evolução só para dar o contexto os deputados já falaram mas a gente tem uma evolução do arcabouço legal legislativo sobre a assistência social e o fundo de erradicação da miséria a gente está falando aqui felizmente de um sistema único que é um processo orgânico sempre em aprendiz de retroalimentação entre os entes federativos para tentar constituir esse sistema único de assistência social então a gente tem em 2000 a autorização da criação dos fundos com ICMS adicional em 2011 o estado cria o FEM o fundo de erradicação da miséria e a fonte de receita a partir de ICMS adicional em 2019 o texto legal passa a prever expressamente o pagamento do piso mineiro de assistência social esse pagamento está regulamentado pela resolução 8 da CEDES de 2023 a gente vai falar dela aqui também rapidamente e a partir da discussão do ano passado conduzida pelo bloco democracia e luta pela deputada Bela Gonçalves a gente tem a aprovação da emenda que destina 100% dos recursos do ICMS adicional o repasso do FEM passa de 15% para 100% ao fundo estadual de assistência social pode passar por favor tem umas tabelas aí gente no final acaba ficando pequenininho mas o meu ponto é o seguinte a resolução número 8 da CEDES que estabelece o piso mineiro de assistência social ela estabelece um valor de 2,40 por mês por família cadastrada no Cade Único o que por ano dá 28,80 e ela usa como referência o número de famílias cadastradas em cada município de maio de 2021 não dá para enxergar muito bem na tabela que está lá mas isso é só uma comparação entre maio de 2021 e dezembro de 2023 o número de famílias cadastradas a gente teve um aumento na média de 80% no estado de Minas Gerais então assim se vocês pensam crise econômica crise social muito mais famílias cadastradas no Cade Único e aí a gente tem então só a gente não está falando ainda do repasso do FEM a gente está falando só da desatualização da base cadastral e isso já significa 33 milhões de reais que não estão sendo repassados porque as famílias não estão atualizadas então assim em números absolutos você pega aí Belo Horizonte passou de 183 mil para 320 mil famílias Contagem passou de 62 mil para 106 mil Betim o prefeito Vitória está aqui passou de 59 mil para 90 mil pode passar por favor se você pega em termos proporcionais a deputada Lohana está aqui é impressionante como que o Oeste de Minas principalmente teve um crescimento você teve Nova Serrana Divinópolis Carmópolis de Minas todos batendo quase 100% dobrando o número de famílias cadastradas pode passar por favor então assim se você pega no Estado de Minas Gerais e aí o ponto do nosso estudo é esse que todas as regiões do Estado todos os municípios todos os tipos de municípios municípios pequenos municípios grandes ricos pobres foram afetados de alguma maneira pela não atualização da política de assistência social no Estado então o crescimento percentual aí com ênfase para o Triângulo Mineiro e para o Oeste de Minas a pressão percentual em relação ao que havia antes em maio de 2003 para dezembro de 2001 para dezembro de 2003 pode passar e aí se você pega esses dados e joga ainda aí a gente está falando só de novo se a gente usar o piso de 2,40 por mês 28,80 por ano a gente tem aí esse impacto para Uberlândia Montes Claros ali muito claramente a região metropolitana de Belo Horizonte de Vinópolis também Juiz de Fora todos esses são impactados muito fortemente pode passar e aí a gente chega no FEM que é 1 bilhão e 86 milhões de reais que foram vetados pelo governo Zema então se você usa a mesma lógica que estabelece o piso mineiro de assistência social para o repasse utilizando a base cadastral de dezembro de 2023 então entendendo que ela tem que ser atualizada a gente tem aí uma perda para Belo Horizonte ou seja um não repasse um repasse potencial adicional para Belo Horizonte de 83 milhões de reais foi vetado para Uberlândia de 26 milhões de reais Contagem 27 milhões de reais Betim 23 milhões de reais e assim sucessivamente então assim é um pode passar por favor então assim é um volume imontante é um volume em recursos absolutos significativo para qualquer município inclusive para os municípios ricos a gente está falando aqui de 83 milhões de reais 20 milhões de reais 5 10 milhões de reais isso faz muita diferença então vocês veem os municípios afetados são os municípios mais ricos do do estado mas aí pode passar por favor e esse eu acho que é o mapa deputado Ricardo Campos que vocês tem que ter na cabeça quando a gente estiver discutindo isso que esse é o mapa do quanto que o veto ao repasse adicional de recursos representa no orçamento do município a gente pegou essa base da Secretaria do Tesouro Nacional do SICONF atualizou pelo IPCA de 2023 e pegou os dados que poderiam o montante poderia ser repassado e colocou como uma proporção da receita então assim aí sim norte de Minas Jequitinhonha Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce são os municípios mais afetados então tem município que é 3% do orçamento que está deixando de receber pelo veto do ZEM pode passar então assim esses são os 20 municípios mais afetados proporcionalmente nesses a gente tem seis do Vale do Rio Doce cinco do Norte de Minas quatro do Mucuri então é é muito significativo pode passar então assim para resumir gente então tem uma maturação de arcabouço institucional mineiro da assistência social também por iniciativa do Legislativo existe então antes da gente falar da defasagem do FEM a gente tem da questão do veto a gente tem a defasagem na base cadastral que já afeta muito todos os municípios de Minas Gerais o valor é irrisório considerando a necessidade e a potência que um sistema único de assistência social pode ter e os recursos aprovados pelo FEM e isso é outro dado importante que vocês têm que ter na cabeça 28,80 é o valor anual repassado hoje pelo piso mineiro se o veto cair esse valor passa para 288 reais e 16 centavos ele literalmente multiplica por 10 muda de ordem de grandeza a gente está falando de outra magnitude no volume orçamentário no aporte de recursos que a gente tem pode passar então assim o bloco democracia e luta está com uma página com esse estudo para consulta a partir de amanhã lá vai ser mais fácil pesquisar município a município o quanto que ele está perdendo de repasse mas mesmo assim agora vocês já podem acessar esse outro link que é a tabela e ver qualquer município de Minas Gerais o quanto que está qual que é a base cadastrada de maio de 2021 a de dezembro de 2023 qual que é o orçamento de receitas realizadas em 2022 atualizado pelo IPCA e o quanto que o veto significa no orçamento desses municípios e o quanto que ele significa em montantes absolutos então estamos falando assim todas as regiões todos os municípios todos os tipos de município perdem mas principalmente de maneira mais cruel perdem os mais pobres os mais vulneráveis os que precisam de mais orçamento é isso gente obrigado obrigado André parabéns pelo estudo que foi realizado pelo André pelo professor João Tonucci e também pelo Bruno Lazzarotti são três conhecidos economistas que fizeram esse estudo para nós de grande valia e de um impulso para a gente mudar esse cenário de subfinanciamento da assistência eu queria passar aqui gente por uma questão de horário para o secretário nacional de assistência social André Quintão que foi também parlamentar dessa casa e que sempre acompanhou essa luta também André você está aí online? estamos está ouvindo Bela? estamos só tem que aumentar um pouquinho o som do André gente fala aí ok bem primeiro bom dia está ótimo bom dia agradecer a deputada Bela o deputado Leleco pelo convite para participar dessa audiência pública cumprimentar a Lohana deputado João Magalhães Leninha Lucas Lasmar Ricardo Campos Beatriz Serqueira me desculpem aí se eu não consegui identificar outras deputados e deputadas queria cumprimentar também da assessora e a Alexandra todo o corpo efetivo de pessoal da Assembleia tanto efetivos quanto de recrutamento amplo todos os gestores municipais na pessoa da gestora de contagem a Daniela que representa também prefeita Marília Campos cumprimentar todos os prefeitos e autoridades municipais na pessoa do prefeito de Betim Vitório Medioli queria cumprimentar todas as vereadoras vereadoras nas pessoas da vereadora Isa e do meu amigo vereador Pedro Patrus e queria também cumprimentar o pessoal do governo de Minas na pessoa da amiga Mariana Fran subsecretária da C10 e o ex-ministro Patrus Ananias deputado federal um dos maiores responsáveis pela implementação dos SUAS em nosso país eu vou ser bem objetivo Belo eu sei que tem muita gente aí para falar mas essa é uma audiência importante eu tive a oportunidade de ser o relator da criação do fundo de erradicação da miséria em 2011 depois que a Assembleia de Minas fez um um dos maiores seminários legislativos da sua história sobre pobreza e desigualdade em Minas Gerais e também sou autor da lei dos SUAS em Minas que previu a criação por lei do piso mineiro da assistência social e hoje aqui em Brasília nessa responsabilidade de coordenar a reconstrução e avanço dos SUAS em nosso país então essa é uma temática importante porque ela está no contexto de uma de um movimento pela ampliação do orçamento para assistência social em nosso país os dados aí já foram apresentados nós vivemos uma ambiguidade nesses últimos anos por quê? porque até o ano passado até o final de 2022 nós tivemos por um lado um processo de desfinanciamento dos SUAS e por outro o aumento da crise social não só em função da pandemia mas também e das questões sociais e econômicas então exatamente quando o Estado brasileiro tinha que ter uma capacidade de resposta maior houve um desfinanciamento principalmente no âmbito dos serviços sócio-assistenciais e uma coisa nós precisamos reconhecer quem segurou esse sistema nesse período principalmente foram os municípios que impediram o fechamento de CRAS de CREAS que seguraram na ponta essa essa contradição aí de aumento de explosão de demandas e também de desfinanciamento ano passado assim que nós subimos a gente já tinha participado do grupo técnico de transição nós elencamos três, quatro prioridades assim imediatas o primeiro delas era a recomposição orçamentária para o SUAS no plano nacional nós sabemos que o orçamento previsto para 2023 era irrisório era de apenas 4% da série histórica você tinha 56 milhões de orçamento isso não daria para tocar o sistema único nós ampliamos já na transição esse orçamento para 2,2 bilhões de reais em 2023 de 56 para 2,2 bilhões de reais e também com recursos ampliados para o programa criança feliz que só tinha orçamento até junho garantimos até ao final do ano colocamos mais 200 milhões para o fortalecimento do CAD único ampliamos ampliamos o valor repassado pelo IGD e ainda tivemos um nível muito bom de execução de recursos advindos do Congresso e isso fez com que a gente aproximasse o despenho de recursos para o SUAS ano passado até por volta de 5 bilhões de reais para todo o Brasil então queria dar esses dados aqui porque é um movimento que a gente tem feito do ponto de vista de retomar esse cofinanciamento e o importante de maneira regular e automática os municípios sabem ano passado no âmbito dos SUAS os repassos foram feitos rigorosamente em dias nós conseguimos inclusive pagar as 12 parcelas do ano dentro do próprio ano de 2023 esperamos que esse ano de 2024 assim continue a outra prioridade foi atualização cadastral porque é importante que esse retrato do Brasil que essa base cadastral esteja adequadamente compatível com a realidade social então nós fizemos um esforço estamos é um trabalho permanente de revisão e atualização cadastral porque é importante que quem tem direito aos programas sociais esteja dentro do cadastro e eventualmente aquelas pessoas que por um motivo ou outro estão fora dos critérios sejam deslocadas até para que quem precisa entrar ainda então esse trabalho é um trabalho permanente está sendo feito com o apoio dos municípios e dos estados então é uma outra frente importantíssima e os programas de transferência de renda é importante porque havia aquele compromisso dos 150 reais por criança de 0 a 6 anos priorizando a primeira infância os 50 reais para adolescentes e crianças de 6 a 17 anos para gestantes para nutrizes já em março o governo federal assumiu e efetivou esse compromisso e só para vocês terem ideia em Minas Gerais nós temos no Cade 1 que esses dados foram aí apresentados aproximadamente 9,4 milhões de pessoas 45% da população e o programa Bolsa Família com 1 milhão 620 630 mil famílias o programa Bolsa Família custeado pelo governo federal transfere para Minas Gerais diretamente para as famílias para essas aproximadamente 13 bilhões de reais isso corresponde a 21% da população beneficiária se a gente soma o benefício de prestação continuada são 231 mil pessoas idosas 317 mil pessoas com deficiência mais 7,5 bilhões de reais então a gente transfere renda para essas milhões de pessoas em Minas Gerais num montante aproximado de quase 20,8 bilhões de reais esse é o recurso transferido pelo Bolsa Família e BPC para Minas Gerais agora a gente sabe que é importante e esse é o debate viu Bela que eu acho importante a gente fazer a estrutura que faz atualização cadastral a estrutura que acompanha as famílias que acompanha as condicionalidades que vincula o chamado benefício de renda com o serviço sócio-assistencial com o PAIF programa de atenção integral à família com o programa de serviço fortalecimento de vínculo primeira infância com criança feliz as emergências calamidades que infelizmente com essas novas realidades climáticas se evoluam é o sistema único da assistência social então a gente tem que ter o fortalecimento e é por isso que o governo federal está fazendo esse esforço de recomposição orçamentária no âmbito do SUS só em Minas Gerais são mais de 1.200 crás quase 300 greias 380 centros dias 31 centros pobres 844 centros de convivência mais de 1.200 unidades de acolhimento mais de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras da assistência social dos SUAS então é muito importante e em Minas Gerais nessa esteira da recomposição orçamentária a gente conseguiu para Minas Gerais ano passado para estados e municípios o repasse de aproximadamente 450 milhões de reais 333 milhões em repasses ordinários e 117 em repasses vindos do Congresso extraordinários ou seja a gente também além dos bilhões dos 20,8 bilhões transferidos diretamente para as famílias com impacto no combate à fome e também com impacto nas economias locais a gente também ampliou em muito muito mais que o dobro do que foi repassado no ano de 2022 e isso foi feito dentro da construção federativa com o funcionamento da comissão intergestores tripartite e também com a realização da conferência nacional da assistência social agora nós sabemos que a gente precisa dessa ampliação de recursos então para a minha segunda parte aqui concluindo eu digo o seguinte o governo federal ele está buscando fazer a sua parte e lógico é muito importante que dentro das possibilidades federativas estados e municípios possam também participar dessa conjunção de forças para ampliar o total conjunto do orçamento do SUS a gente tem a gente tem uma PEC no congresso nacional a PEC 383 que é uma bandeira histórica nossa desde a constituição de 88 nós não conseguimos como a saúde e educação conseguiram a vinculação de recursos obrigatórios constitucionalmente então nós temos essa PEC estamos vendo formas de discussão com o congresso para ver uma possibilidade de aprovação porque é importante que o gestor tenha segurança no planejamento nas suas ações então enquanto ela não é aprovada é importante que cada ente federado dentro das suas respectivas capacidades e aí eu falo também isso em relação ao governo federal possa ampliar o orçamento do SUS para recuperar esse passivo de desfinanciamento eu acho que isso é importante porque esse financiamento repercute na ponta na qualidade do serviço sócio-assistencial na alta rotatividade de recursos humanos na diminuição de concurso público nos salários pagos aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS e eles são fundamentais para a qualidade do serviço sócio-assistencial para ampliação de coberturas de serviços que foram implementados e hoje não tem cofinanciamento para também uma melhoria nos equipamentos e prédios boa parte um terço praticamente são imóveis alugados sem acessibilidade então é muito importante que a gente possa ter essas fontes de financiamento que ampliem o orçamento da assistência social seja vindo do federal com aprovação da PEC seja com as iniciativas estaduais e municipais eu não vou entrar por uma questão óbvia de elegância se eu tivesse ano passado eu estaria defendendo a ação legislativa mais adequada mas é evidente que qualquer medida que venha no sentido de ampliar o orçamento para assistência social principalmente num estado como Minas Gerais principalmente de maneira descentralizada para quem realiza o serviço na ponta que são os municípios está rigorosamente convergente com o esforço nosso aqui do governo federal eu falei os números só de transferência de renda são 20,8 bilhões de reais que o governo federal repassa para o estado de Minas Gerais através das pessoas que mais precisam dos 450 milhões que já repassou para o SUAS no ano passado então seria importante sim essa ampliação também do cofinanciamento a gente está fazendo essa discussão com todos os estados inclusive Minas Gerais participa a secretária Bete é vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social para a gente buscar também uma consertação federativa onde a gente possa todo mundo fazer a sua parte então eu espero aí que as coisas ocorram da melhor maneira possível Minas Gerais e os deputados e as deputadas com muita capacidade e clareza colocaram os desafios sociais hoje do nosso estado os estudos do Observatório da Fundação João Pinheiro converso muito com meu querido amigo Bruno Lazzarotti que integra esse trabalho então assim é muito importante que a gente possa cada estado fazer a sua parte então parabenizo muito a Assembleia Legislativa que desde 2011 faz esse esforço de maneira republicana sem confundir o que é oposição e governo na hora inclusive de possibilitar recurso adicional para ações do governo eu posso dar o exemplo de 2011 quando eu fui o relator e defensor e também em 2019 como líder o nosso bloco na época também defendeu o projeto mas com a vinculação a aplicação naqueles objetivos prioritários então eu deixo aqui essa palavra me coloco viu Bela demais deputados e deputadas muitas vezes praticamente são meus amigos e amigas dá uma saudade imensa de participar aí da Assembleia estou matando a saudade também num assunto fundamental então eu estou aqui rigorosamente à disposição disposição da gente acertar uma ida aí também a Minas Gerais na Assembleia para a gente aprofundar esses pontos para me apresentar a agenda de atualização qualitativa do SUAS para esse ano de 2024 e também do Ministério que tem programas de combate à fome à miséria da política de cuidados eu hoje aqui me ativo rapidamente apenas a área da assistência social mas a minha palavra é essa seria muito importante que um Estado como Minas Gerais pudesse também ampliar a sua participação no cofinanciamento do SUAS principalmente colocando recursos nos municípios porque eles estão ali na ponta realizando e com muita dedicação através dos trabalhadores trabalhadores gestores entidades da rede sócio-assistencial organização dos usuários o seu papel um grande abraço parabéns aí para toda legislatura da Assembleia que está muito atenta a esse movimento nacional também de combate à fome e superação da pobreza obrigada obrigada secretário André sempre é muito bom ter você com a gente a gente prefere inclusive quando a gente consegue se abraçar porque o André é uma pessoa muito querida por todos aqui na casa e concordo André enfrentar a pobreza enfrentar a vulnerabilidade as violências enfrentar a fome não é uma pauta da direita ou da esquerda ela é uma pauta do Brasil é uma discussão do povo brasileiro e nesse sentido eu queria André dizer que hoje nós temos uma defasagem das inscrições no Cade Único não apenas porque as tabelas de repasse do Estado estão desatualizadas elas são de três anos atrás quase quatro anos atrás mas também porque a gente só tem pontos de cadastramento no Cade Único em 330 municípios então a maioria dos municípios mineiros não tem pontos de cadastramento do Cade Único isso significa que tem muita família passando fome sem receber o Bolsa Família sem receber os recursos da política sócio-assistencial porque o Estado de Minas Gerais paga 100 milhões apenas 100 milhões para os 853 municípios lidarem com a assistência social acho que é esse o sentido que a gente quer reverter aqui assim como fez o presidente Lula a partir da recuperação do orçamento para a assistência social nos últimos anos então esse também é o nosso objetivo queria passar brevemente também para o prefeito Vitório Medioli Vitório se interessou por esse tema desde o início tem feito essa luta pelos municípios então passo para você a palavra bom dia bom dia a todos agradeço a presidenta dessa mesa deputada Bela Gonçalves que já há mais tempo me procurou mostrando os planos que estão ocorrendo aqui na Assembleia boa parte por iniciativa dela mas de toda essa comissão de assistência social que vem batalhando para destinar mais recursos aos municípios para a assistência social agradeço aqui a presença de todos o convite dos demais deputados da autoridade das pessoas aqui na plateia eu gostaria de dar a pena um testemunho digamos dos municípios do prefeito que com consciência atua no cargo que recebeu o desafio social hoje é imenso é limitado e carece também de uma certa sistematização que vem crescendo aos poucos no decorrer dos anos as pessoas vão tomando pequenas atitudes mas são gotas que vão enchendo o corpo só que até enchê-lo para poder saciar a sede real que tem por parte da população ainda falta muito estamos vendo dados estatísticos que aqui a deputada Lorani me passou e que foram pelo debatedor aqui mostrado na tela dos dados reais que nós temos em Betim aí consta 90 mil pessoas atendidas no Cade 1 na realidade são 188 mil que nós atendemos diretamente tanto de uma população de 411 mil que tem em Betim ou seja nós temos um perfil de população que 40% carecem de renda mínima ou de necessitam de ajudas públicas essa demanda também cresceu muito porque em Betim abrimos 16 CREAS 2 CREAS que são de atendimento especial temos também CERSTAN para atendimento que puxou uma grande parte uma parte relevante e complicada da demanda social que nós tínhamos e abrimos nós tínhamos 28 postos de saúde estamos chegando a 41 unidades básicas de saúde porque também a demanda social se relaciona muito com a deficiência na distribuição de medicamentos de doenças que poderiam ser prevenidas a origem de tudo isso nós temos a falta de educação pessoas que não tiveram um ensino nem fundamental um ensino mínimo e que carecem portanto de habilidade de capacidade de enfrentar os desafios que são comuns a cada ser humano e essa demanda portanto estamos num momento muito complicado os investimentos em saúde os investimentos especialmente em educação darão uma resposta no médio ou longo prazo e o que acontece quando se fala de médio ou longo prazo normalmente não interessa muito a classe política nós temos que bater no peito que a gente trabalha sempre para a próxima eleição mas esquece a próxima geração nós temos que estruturar essa educação saúde o atendimento social nós em Betina abrimos uma PAC modelo que hoje é considerada melhor do Brasil que está praticando milagre na recuperação de detentos uma outra questão que desestrutura a sociedade alta criminalidade nós estamos retirando desse círculo vicioso entra na cadeia retorno à sociedade mais habilitado em crimes de maior gravidade do que na inserção social tanto tem um conjunto de ações fantásticas imensas não é a pena digamos distribuindo o peixe que se resolve a fome mas ensinando dando a vara ensinando a pescar e essas ações partem muito da educação uma educação que elimina o analfabetismo funcional é fundamental porque o analfabetismo funcional gera marginalização em todos os sentidos da vida e uma parte desse prejudicado acaba depois na marginalidade propriamente dita no crime no crime analisamos que nas cadeias hoje no sistema prisional 95% é classificado como analfabeto funcional tanto isso gera uma série de demandas que crescem a cada dia nas outras esferas sociais nós verificamos que os países que tem o menor grau de educação são aqueles socialmente mais justos porque as pessoas são habilitadas a usar em termos de pescaria a vara e não esperam o peixe bom mas estamos em um momento crítico temos uma população imensa que necessita em Betim temos 40% falar Betim é um município rico mas um município que atraiu a promesa de infinidade de outros municípios do norte de Minas até de outros estados atraído por um suposto Eldorado fábrica de automóveis Petrobras outras coisas e temos hoje os maiores aglomerados de Minas Gerais temos cerca de 250 mil pessoas morando em situações que derivam exatamente dessas aglomerações mal estruturadas nós falamos de favelas era poder colocar a cabeça debaixo do telhado o resto vinha depois pois bem esta verba que está em discussão de quase um bilhão por ano e que foi e que vem do 2% de acréscimo do ICMS sobre bens superfluos ou até prejudiciais da saúde como são bebidas alcoólicas as bebidas alcoólicas isso é determinação da Assembleia terá que ir integralmente na assistência social isso é muito bom porque aumentaria o investimento dos municípios e não falta demanda para isso a demanda reprimida é imensa hoje se nós pensamos no orçamento da educação em Betim tem 500 milhões o orçamento social é 30 milhões entendendo e não tem como tirar do nosso orçamento como a saúde que gasta 850 milhões a folha salarial e uma infinidade de outros encargos manutenção de estradas de infraestrutura ampliação da rede que é uma cidade que também vem crescendo aceleradamente esse recurso chegaria na ponta lá onde o freguês chega no balcão e quer solução ao seu problema porque alguém que passa necessidade bate na porta da prefeitura lá em Betim nós temos hoje 18 crás que são a porta de entrada desse atendimento na saúde nós temos unidades básicas de saúde que tem problema de saúde vem lá mas problemas sociais problemas também de inserção em uma vida em uma vida mais tranquila problemas que derivam também do estado de pobreza não apenas a fome mas também os desajustes familiares que são infinitos a violência contra a mulher contra a criança tem uma infinidade de coisas que batem na porta tanto eu estava vendo no caso aqui desse bilhão Betim que representa cerca dois e meio da população de Minas Gerais receberia 23 milhões o que realmente é proporcional ao número de habitantes mas não apenas o número de habitantes mas o número de cadastrados nós temos uma média bem ajustada com a média também do estado agora o estado Beton aqui tem uma base também de parlamentar já fui parlamentar 16 anos deputado federal e como base também de um governo quando havia situações como esta também aqui que me acompanha o nosso ex-deputado federal Magalhães que havia uma reação uma reação não violenta mas se negociava com o secretário com os ministros ministro da casa civil para que não houvesse um entendimento digamos a Assembleia eu estou dando uma sugestão de negociar uma cota desse valor se é um bilhão que dá e hoje seria 100% desse acréscimo que pelo menos fosse reconhecido numa sequência que se chegasse a 100% em 4, 5, 6 anos não sei quanto quando são as disponibilidades do Estado para que isso se vertesse em assistência social agora o município também uma sugestão se me permitem os deputados aqui presentes é que avesse uma sistematização do recurso porque os recursos são poucos quanto mais melhor mas quanto mais eficiência tem na aplicação do recurso mais resultado nos terrenos dinheiro escasso tem que ser aplicado com competência que não se encontra de forma igual em todos os municípios teria que gerar norma regra para que esse recurso seja efetivamente destinado à população que mais precisa sobretudo como nós fazemos em Betim priorizamos a eliminação do sofrimento onde tem maior sofrimento a prioridade intervir portanto são princípios que conduzem a política não pode ser o casuísmo a oportunidade do momento mas princípios e valores que conduzem a ação pública a alcançar resultados não para a próxima eleição mas para a próxima geração tanto parabenizo vocês que estão aqui nesse fórum fiz questão de participar porque acho da maior relevância essa discussão e chamar atenção sobre uma carência e uma demanda imensa que nós deixamos para trás uma demanda que muitas vezes é silenciosa até porque essas pessoas não têm força para reclamar mas que nós temos que ir de encontro a essas situações para minorá-las e deixar todo o nosso esforço para eliminar essa cota imensa de sofrimento que existe hoje obrigado da vontade e devolvo a palavra muito obrigada prefeito e de fato a gente vai lutar para que a palavra que o governo deu seja cumprida a gente não está falando de um veto sobre um tema que não foi consensual e não foi exaustivamente debatido e acordado inclusive então nós queremos a derrubada do veto mas para discutir essas regras eu acho que quando a gente tem mais inteligência na aplicação dos recursos a gente consegue mais efetividade na erradicação da miséria e é isso que nós queremos pessoal os vereadores de Belo Horizonte Isa Lourense e Pedro Patrus tem uma uma atividade presencial em breve então eu vou passar para os dois para uma breve saudação e nesse meio tempo eu passo para o meu colega Ulisses Gomes que também é autor da emenda que destina o fundo de erradicação da miséria para o fundo de assistência para presidir os trabalhos aqui por um minuto só um minutinho mas como meu tempo é curto então não vou nem falar mas eu quero cumprimentar a todos um bom dia parabenizar a todos e agradecer pela participação num momento importante de forma especial aqui o prefeito nós vivenciamos um debate aí que ainda está em curso sobre a questão do ICMS da educação mas ficou a dúvida de qual era o momento ideal do debate então que a gente não repita prefeito sem achar responsáveis aqui mas a mesma história nós estamos tendo a oportunidade antes de que o problema colocado pelo governo seja de fato um grande problema que a gente possa encontrar a solução aqui para resolver esse problema cumprimentar meu querido amigo companheiro André Quintão agradecer pela participação André uma alegria vê-lo aqui virtualmente mas a gente sempre ao vê-lo resgata aqui essa saudade da sua luta da sua história conosco aqui na Assembleia nosso deputado Patrus todos os componentes da mesa deputados e deputadas e antes de passar a palavra registrar a alegria além da presença de todos do meu querido amigo nossos amigos prefeito lá do sul de Minas Edivaldo Menceslau Braz e Rosiel de Pouso Fundo alegria tê-lo aqui a gente seguir a vida não é isso? registro aqui de forma muito particular a ausência pela primeira vez do nosso vice-prefeito Vladimir mas por ele também seguimos a luta querida companheira com a palavra obrigada bom dia gente primeiro cumprimentar todas as deputadas os deputados aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedir desculpa que eu vou ter que falar e me retirar mas que eu tenho uma visita agendada para agora 11 horas mas começar fazendo uma pergunta eu não vi na composição da mesa a representação do município de Belo Horizonte ou eu perdi? não né? me parece então que a prefeitura de Belo Horizonte foi convidada para essa audiência e optou por não vir o que é lamentável porque nós estamos no município aonde essa audiência está sendo realizada e aqui nós temos prefeitos representantes de prefeituras vereadores de outros municípios que vieram que se esforçaram para estar aqui porque compreende a importância desse tema para o estado de Minas Gerais e para cada município desse estado infelizmente a prefeitura de Belo Horizonte não compareceu mas quero aqui deixar registrado o meu cumprimento a deputada estadual Bela Gonçalves que chama essa audiência porque sabe da importância que é os recursos para assistência social porque sabe que todo município tem feito um esforço quase impossível para manter as políticas de assistência social e em contrapartida nós temos também um governo o governador Romeu Zema que veta um recurso de um bilhão de reais para destinado à assistência sabendo que nós temos falta de CRAS nos municípios tem menos CRAS do que é necessário para atender a população sabendo que nós temos uma população gente que está sim passando fome que está sem onde morar que está dormindo na rua que precisa de atendimento e quando a justificativa do governador é de que o recurso precisa estar no fundo da erradicação da miséria porque tem uma coordenação que decide sobre esse fundo eu recebo uma carta dos usuários dos CEAS do Conselho Estadual da Assistência dizendo que eles nunca foram chamados para uma reunião dessa coordenação ou seja desconhecem a existência dessa coordenação isso nos mostra que o recurso não está sendo devidamente aplicado para aquilo que ele deve ser que é a erradicação da miséria que é combater a extrema pobreza porque todas as pessoas têm o direito de viver dignamente nos municípios aqui do Estado de Minas Gerais então essa audiência aqui hoje eu acho que ela tem uma importância fundamental porque aqui nós temos parlamentares nós temos gestores nós temos prefeito nós temos deputadas vereadoras falando clamando para que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais derrube esse veto do prefeito e eu espero de coração que os deputados e deputadas aqui da Assembleia escutem o nosso clamor derrubem o veto do prefeito porque os municípios estão pedindo socorro porque os trabalhadores da assistência estão pedindo socorro porque precisa de ter mais efetivo precisa de ter mais equipamento precisa de ter mais possibilidades para atender os usuários e porque principalmente os usuários da política dos SUAS as pessoas que mais precisam estão pedindo socorro e precisam ter o direito de viver dignamente é isso gente muito obrigada boa continuidade de audiência para todo mundo obrigado Isa sua participação bons trabalhos lá na Câmara passar a palavra para o nosso vereador Pedro Patrus bom dia a todos bom gente eu vou ser bem breve quero cumprimentar o nosso deputado Ulisses quero também cumprimentar todas as deputadas e deputados do nosso bloco de oposição aqui nessa casa e também todos os deputados e deputadas presentes aqui hoje parabenizar a deputada Bela Gonçalves pelas emendas e pela audiência pública dizer e ter o apoio de todo o bloco de oposição mas pelo que eu estou vendo o apoio de grande parte da Assembleia Legislativa para a derrubada desse veto cumprimentar também o secretário nacional de assistência social meu amigo ex-deputado André Quintão com quem aprendi muito e é um dos responsáveis pela nossa atuação na assistência social na cidade de Belo Horizonte quero começar também um deputado não posso esquecer o deputado federal Patrôs Ananis eu não o vi não mas parece que ele está aí remotamente conheço bem também responsável pela nossa trajetória quero começar dizendo da importância desse fundo de erradicação da pobreza do Estado de Minas Gerais esse fundo ele é fundamental para as políticas de assistência social nos municípios de Minas Gerais é no município e aqui tem vários municípios são os municípios e aqui são vários municípios presentes que estão as políticas públicas da assistência social onde estão os usuários da assistência social os trabalhadores da assistência social então esse fundo é fundamental para os municípios vetar essa emenda e vetar a destinação de dinheiro para o fundo estadual de assistência social é desassistir milhares de famílias do Estado de Minas Gerais é desassistir famílias na extrema pobreza é desassistir mulheres vítimas de violência é desassistir crianças e adolescentes em situação de violação de direitos é desassistir pessoas com deficiência idosos e também pessoas em situação de vida nas ruas das nossas cidades nós temos que cobrar desse governo a participação do controle social também na no conselho gestor a deputada Leninha falou muito bem o conselho gestor é fundamental e a participação da sociedade civil a participação do controle social dos conselhos tanto de segurança alimentar como de assistência social nesse conselho gestor é fundamental temos que cobrar mais transparência dos gastos desse fundo temos que cobrar a divulgação do plano de erradicação de pobreza que foi prometido pelo CEDES então eu quero aqui parabenizar a Assembleia e todos os deputados e deputadas que estão na luta pela derrubada desse veto criminoso do governador Zema a emenda que destina um milhão de reais para assistência social social no nosso estado então eu quero agradecer mais uma vez e que a gente tenha aqui uma boa audiência e vamos a derrubada do veto obrigado Pedro obrigado obrigado pelas palavras não sei como é que está a combinação da sequência aqui por quanto tempo ah chegou se não eu eu então eu quero com muita honra antes de passar a palavra para a nossa deputada presidente da sessão da audiência passar a palavra você me permite passar a palavra para o querido amigo companheiro deputado federal Patruz Ananias com a palavra Patruz obrigado pela presença participação Patruz está desligado o seu som agora sim estão me ouvindo sim oba que bom que bom a sua presença virtual Patruz então eu quero saudar aí todas as pessoas presentes saudar de maneira especial a deputada Bela que me fez o convite né que para participar desse evento saudar também meu fraterno amigo companheiro de muitas e boas jornadas também a distância o André Quintão e não posso também deixar né gente mandar um abraço muito especial para o vereador Pedro Patruz que eu vou vir aqui com muito carinho com muita atenção meu filho e saudar também aí presente o prefeito de Betim e todas as demais pessoas parlamentares deputadas deputados vereadoras vereadores prefeitos prefeitas enfim mandar um abraço efetuoso também para os servidores da nossa assembleia são meus colegas né sou servidor aprovado em concurso público de provas de títulos da nossa querida assembleia legislativa de Minas Gerais de tantos anos de trabalho na escola do legislativo onde deixei tantas e boas amizades eu vou fazer aqui algumas observações bem assim mais objetiva tentando ser mais objetivos o primeiro ponto eu quero dizer que é fundamental para fazermos essa derrubarmos o veto e promovermos esse encontro do fundo de erradicação da miséria para o fundo da assistência social eu considero muito importante nós trabalharmos na perspectiva de consolidarmos no plano nacional refletindo nos municípios os suas o sistema único da assistência social já devidamente aprovado mas é necessário que ele tenha recursos né para fazer essa integração as políticas públicas se integram plenamente quando há essa integração como nós temos por exemplo no SUS no sistema único de saúde estamos lutando para ter também no SUS estamos trabalhando aqui na cama para aprovação do sistema nacional de educação né que fez uma integração entre o governo nacional os governos estaduais e os governos municipais inclusive numa superação de diferenças partidárias ideológicas e no compromisso com a vida com o bem comum né com o cuidado efetivo né as pessoas famílias e comunidades que mais precisam né então eu penso que para nós consolidarmos o SUS nós temos que continuar a luta para ter recursos mais específicos para assistência social eu acho que é importante isso né nós temos recursos previstos para educação para a saúde e a assistência social nesse sentido mais amplo quando nós integramos as políticas públicas da assistência social os CRAS os centros de referência da assistência social integramos com o programa Bolsa Família integramos com as políticas de segurança alimentar né a segurança alimentar o direito à alimentação saudável é o primeiro degrau do direito à vida é o primeiro degrau da cidadania condição para exercício de outros direitos né base de todas as demais políticas públicas integrando essas políticas nos SUAS é fundamental nós buscarmos recursos efetivos no plano federal no plano estadual no plano municipal para as políticas públicas né da assistência social né a outra questão que considero muito importante também é nesse momento penso que é um tema que nós devemos trabalhar estou vendo muita gente na Assembleia e fico feliz com isso é um tema são desafios são questões que transcendem os territórios ideológicos né nós temos que buscar todas as pessoas parlamentares nas câmaras municipais na Assembleia Exativa aqui no Congresso Nacional prefeituras governos estaduais né infelizmente nós estamos vendo no meu caso do governo de Minas mas devemos buscar parcerias com todos os governantes parlamentares com a sociedade que estejam imbuídos desse compromisso com a vida né com os cuidados a essas pessoas famílias comunidades que historicamente não foram bem acolhidas no projeto nacional brasileiro né então exige um cuidado muito especial atenção especial nós não podemos admitir a fome num país como o Brasil um país com as potencialidades do nosso um país que pode produzir alimentos o ano inteiro com todos os nossos excessos desperdícios ainda somos a maior reserva de água do mundo então nós temos que mobilizar o Brasil para superarmos definitivamente a fome que infelizmente voltou nós tínhamos superado nos nossos governos infelizmente voltou no governo anterior e nós temos que garantir a todos os brasileiros esse direito fundamental o direito à alimentação saudável integrado com as demais políticas da assistência social dos CRAS do programa Bolsa Família que possibilitam o andar para outras políticas públicas eu lembro sempre também com muita né sempre presente no meu coração nas minhas acordações do nosso tempo na prefeitura de Belo Horizonte no ministério do desenvolvimento social e combate à fome né estamos sempre muito presentes esse trabalho vigoroso né para erradicarmos o Brasil a fome e erradicarmos também a pobreza extrema a miséria e possibilitarmos que todas as pessoas tenham condições a uma vida digna compatível né com a dignidade da pessoa humana eu me lembro muito bem também que tocava muito para nós a gente trabalhava muito também as condicionalidades me lembro que o programa Bolsa Família tinha e tem até hoje as condicionalidades relacionadas com a educação e com a saúde então são também políticas que integram no campo da assistência social mais especificamente no campo do programa Bolsa Família porque se o Estado cobra das famílias né que tem os cuidados com a saúde especialmente quando são as crianças aos jovens que exige que as crianças e os jovens estejam na escola é fundamental também que o Estado garanta para essas famílias e comunidades escolas educação pública de qualidade e saúde pública de qualidade também se o Estado está cobrando que eles façam esses deveres sociais é fundamental que o Estado também uma ação integrada município que o Estado país né o Brasil né estejam integrados também nesse compromisso de possibilitar que as pessoas as famílias tenham acesso à escola pública de qualidade desde a educação infantil desde as creches passando pelo ensino fundamental ensino médio abrindo possibilidades também para o acesso às universidades escolas técnicas de qualidade e também todos os cuidados com a saúde então eu penso também que é muito importante nós preservarmos os espaços da assistência social nesse sentido alargado bolsa-família segurança alimentar com uma integração com as demais políticas públicas eu concluo então dizendo isso nas minhas né na minha militância política nas minhas leituras reflexões tenho trabalhado muito essa dimensão da integração das políticas públicas cada política pública tem a sua identidade claro tem a sua história mas não vamos misturá-las não a educação a saúde a assistência social interagindo integrando cada vez mais com a segurança alimentar são políticas que tem história tem identidade mas elas se integram no compromisso com a vida no compromisso com o bem comum com a justiça social com a construção todas elas são comprometidas em possibilitar que as pessoas as famílias as comunidades tenham melhores e mais dignas condições de vida e o primeiro degrau aí é esse né tudo começa com as políticas da assistência social que é possibilitário inclusive que as pessoas tenham condições de vivenciar as demais políticas públicas eu deixo aqui então meu abraço fraterno sabe o bicho que mandou uma notaçãozinha aqui que eu tenha esquecido de fazer me parece que as questões que eu pensei estão colocadas o que eu notei aqui o que eu refleti para colocar não quero me alongar muito também quero mais uma vez agradecer a bela oportunidade desse encontro faz bem ao meu coração discutir essa temática falar sobre essas questões que constituem o sentido maior nas nossas vidas e reitero aqui meu abraço fraterno afetuoso para todas as pessoas que estejam participando presencialmente ou à distância como é o meu caso o caso do André mas que estamos aí presentes de coração e com as melhores intenções muito obrigado Obrigada Patrus você nos honra muito com a sua presença e a sua luta que foi fundadora do Sistema Único de Assistência Social no Brasil sou sua fã e acho que eu já até confessei que em alguns anos atrás eu fiz campanha para o Patrus sem poder eu fui demitida mas foi a melhor demissão que eu já tive que foi por me posicionar em defesa do Patrus e nós estamos juntos viu obrigada pela presença eu vou gente aqui a gente também tem a presença do prefeito Edivaldo José de Venceslau Brás bem-vindo em breve também queremos escutá-lo e também do Denilson de Senador Amaral bem-vindo e que bom ter a presença de prefeitos que representam os municípios mineiros aqui nessa audiência pública eu queria agora passar para Daniela Tiffany secretária municipal de desenvolvimento social de contagem representando aqui a prefeita Marília Campos bom dia a todos e todas agradeço a deputada Bela pela iniciativa parabenizo também a Fundação João Pinheiro e o CDPlar pelo estudo muito importante ter aí a consolidação desses dados para que a gente possa ver o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar saudar todos os deputados as deputadas que estão aqui na casa com destaque as deputadas ainda fazendo uma menção ao dia 8 de março essa data aqui na Assembleia é tão importante tão cara e também quero saudar aqui todas as servidoras e servidores da Assembleia que é um espaço que marca muito a minha trajetória trago um abraço aqui da prefeita Marília destacando que Marília está na luta aí pelas questões do ICMS o impacto que nós tivemos com a arrecadação da educação que tem impacto também quando a gente pensa no Tesouro Municipal em todas as políticas então o reflexo que a gente está tendo na educação provavelmente vai implicar em aumento do repasse do Tesouro Municipal para as políticas educacionais ou que deixe as políticas de assistência social Bela numa situação ainda mais difícil atualmente 70% do recurso para assistência social segurança alimentar e trabalho e renda em contagem são do Tesouro Municipal a cada ano a gente tem aumentado tanto o investimento em novas políticas como a política de atendimento à pessoa idosa e aí eu quero fazer aqui um destaque a equipe da assistência social nossa subsecretária superintendente assessores e assessoras a nossa diretora de programas e benefícios responsáveis por ir até as pessoas que mais precisam para fazer o recadastramento para que o Bolsa Família consiga chegar de fato em quem mais precisa nossa vigilância sócio-assistencial regulamentação e dizer que a gente tem trabalhado muito em contagem para ter um aprimoramento de informação de dados conseguir fazer uma leitura do território e é muito difícil quando nós gestoras com toda a militância com todo o compromisso que a gente tem tem que fazer uso de dados para poder fazer corte isso é um negócio assim penoso para a gente porque a gente sabe quanto que as políticas precisam avançar a cada ano a gente aumenta em alguma coisa e corta em outra então a gente vive uma situação muito difícil e essa questão de uma perversidade de uma gestão estadual que não se implica e não diz qual é o projeto de governo e quais são as políticas que de fato visam enfrentar a pobreza e a miséria faz com que recaia sobre os municípios principalmente os municípios comprometidos toda essa necessidade de fazer uma gestão de políticas públicas que a gente gostaria que fosse para a erradicação da fome e da miséria mas que às vezes também parecem que são políticas de gestão da miséria e aí, Bela eu quero fazer uma menção porque muitas vezes a gente não lembra dos dados e muito do que eu disse aqui já foi falado por especialistas pelo nosso secretário nacional pelo patruz mas eu queria trazer a imagem de uma mulher que nós atendemos recentemente ela é beneficiária da cozinha comunitária de contagem e numa reunião que nós fizemos com ela ela falou da vergonha que ela tinha quando a nossa equipe ia até a casa dela para poder fazer visita porque ela não tinha fogão, geladeira e a sopa dela ficavam todas jogadas no chão e aí a gente ficou sensibilizado com aquilo uma equipe muito empenhada ficou muito tocada nós falamos para ela que aquela vergonha não era dela era nossa ela é beneficiária do Bolsa Família recebe 400 reais por mês 600 reais por mês 400 reais ela paga aluguel ela almoça de segunda a sexta-feira com a refeição da cozinha comunitária o que gera o que gera para o município o investimento porque o trabalho e o recurso que vai para a assistência social e segurança alimentar é um investimento ela não é um custo não é um gasto um investimento de 253 reais por pessoa como foi falado aqui o repasso do piso mineiro é de 2 reais e 40 centavos não possibilitaria o almoço dessa mulher um dia e aí a partir de uma mobilização sensibilização de pessoas implicadas pela situação dela foi mobilizado um guarda-roupa um fogão e uma geladeira no dia da entrega ela falou eu quero guarda-roupa eu não quero fogão e a geladeira e a gente falou mas por que? ela falou porque se eu tiver o fogão vou ter que comprar um gás e se eu tiver uma geladeira vai aumentar a minha conta de luz e eu não consigo pagar a tarifa porque eu ainda tenho que comprar comida por final de semana é com esse tipo de situação que a gente lida num município que tem aumento de investimento que tem repasse que tem várias políticas que pensa na merenda escolar também como uma política de segurança alimentar então que tem de jejum almoço para as crianças tem escola integrada então um município que se implica e que de fato faz a sua parte nós lidamos com a miséria no cotidiano então a gente espera que o governador Zema diga e aí eu quero fazer aqui uma menção de reconhecimento mesmo ao trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDES que ficam lá implicados tentando dar apoio técnico e tudo mais mas a política pública demanda exige recurso a gente vê o compromisso que um governante tem com as políticas que ele fala sobre elas quando a gente vê a lei orçamentária e foi exatamente aí que a Assembleia fez uma incidência e por mais que se fale sobre atribuições de legislativo executivo e das interposições entre poderes a gente precisa dizer que quando o governo quando o executivo mineiro não demonstra compromisso por mais pobre o legislativo tem que fazer a sua parte e eu acho que é isso que está sendo feito aqui apresentar para a população mineira um debate que precisa ser feito de um governador que tem uma aprovação que a gente não consegue entender mais de 76% da população diz que não sabe nada que o governo faz e esse governo ainda é aprovado um governo que está ganhando e fazendo propaganda em cima de tragédias recursos provenientes de tragédia e na hora que ele faz um aumento de um imposto que ele pode fazer uma escolha de fazer um enfrentamento radical à pobreza e à fome ele se isenta com um discurso de uma prerrogativa de que é através da CEPLAG que esse recurso vai ser gerido sem uma transparência nessa gestão e desconsiderando a importância do controle social que é um dos pilares da política de assistência que nem na composição que está prevista na lei consegue cumprir a sua função então assim em questões rápidas contagem hoje é um município de mais de 600 mil habitantes com realidades sociais muito diferentes nós temos aí mais de 106 mil pessoas cadastradas no Cade Único mais de 46 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família o que tem um impacto de aproximadamente 350 milhões de repassos do governo federal para o município mas o Estado segue repassando aproximadamente 1 milhão e 500 1 milhão e 700 dizendo que tem colocado em dia o piso mineiro quero destacar mais uma vez no papel importante da Assembleia e da maneira como o governador também tem se relacionado com o Legislativo Mineiro que na época da pandemia no momento de aprovação de um auxílio emergencial num valor de 600 reais ele fala que as pessoas que tem uma renda per capita de 89 reais por mês iriam para o boteco iriam para o bar para poder gastar esse dinheiro isso é desconhecimento é uma gestão de rede social que não pisa no chão que não sente a dor a pobreza que não está nos equipamentos e que não sente de fato que eu achei interessante são parênteses recentemente ele começou a postar alguns vídeos fotos de visita aos crás e créas do interior eu fiquei pensando se ele ousasse vir em contagem nós íamos fazer um grande manifesto e conta toda a precariedade que a gente tem que lidar no dia a dia Macaé disse eu queria ouvir os secretários e secretárias eu posso te dizer Macaé que nós ocupamos e aí nesse ponto eu até entendo a ausência da assistência social de contagem num debate como esse por tudo que tem vivido mas quero dizer que ser secretária de desenvolvimento social trabalho de segurança alimentar quando a gente se identifica com esse público quando a gente sabe que esse papel é ocupado para que a gente consiga efetivamente fazer transformação social é muito angustiante porque todos os dias a gente deixa de prestar a devida assistência para alguém e aí finalizando eu quero dizer que os nossos problemas eles são metropolitanos por isso a necessidade também de mais creias principalmente em áreas limítrofes nós temos pessoas crianças adolescentes ameaçados de morte em municípios vizinhos que vão ser acolhidos em contagem porque a gente não tem uma devida rede de proteção metropolitana a população em situação de rua é uma questão metropolitana porque essas pessoas elas transitam em busca de melhores oportunidades ou simplesmente em busca de um almoço ou de água então nós estamos falando desse cenário então eu quero aqui de novo falar da minha equipe uma equipe muito comprometida uma equipe que todos os dias busca fazer o melhor mas o governo do estado ele precisa se comprometer efetivamente e todas as iniciativas que o Legislativo Mineiro tiver para exigir que o governador se posicione e negocie mas apresente soluções concretas são medidas que devem ser apoiadas que vão contar com o nosso reconhecimento e mobilização enquanto trabalhadores e trabalhadoras da assistência social obrigada 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 Daniela Daniela eu acho que esse debate que você trouxe é muito importante eu fiz aqui o cálculo sobre a defasagem atual de repasses de recurso para contagem sem considerar o debate do FEM o que o estado hoje repassa para cada família em contagem por mês é 1 real e 68 centavos 1 real e 68 centavos gente não paga nem um café com pão de queijo que dirá um almoço que dirá um trabalho de qualidade a nossa luta aqui é para garantir que o repasse do fundo de erradicação da miséria vá para a assistência social que de fato tem o trabalho de erradicar a miséria mas mais que isso que a tabela cadastral do piso mineiro da assistência seja atualizada e que os valores do piso mineiro da assistência sejam adaptados a realidade porque você achar que é contribuir de alguma forma com o município mandar 1 real e 60 centavos para uma família inteira por mês é um escarne então muito obrigada pela sua fala e seguimos nessa busca de garantir esse orçamento queria agora passar para o Edivaldo Serza Rocha secretário de desenvolvimento social de Ouro Preto representando aqui o prefeito Ângelo Osvaldo bom dia a todos e todas cumprimentando a mesa aí na pessoa de todos que estão aqui primeiro falar para vocês que eu estou representando além do prefeito de Ouro Preto que é a cidade onde eu sou gestor da assistência estou representando também um Fordes que é o Fórum do Desenvolvimento Social Fórum Regional do Desenvolvimento Social onde Catasaltas que está aqui faz parte desse fórum são 11 municípios reunidos para discutir política pública de assistência social no âmbito da mineração porque além de tudo que já se falou aqui nós ainda temos o agravante da exploração mineral na região que traz um impacto enorme para a assistência social baseado na população flutuante que além da população do município você ainda tem que trabalhar com a população que veio para trabalhar numa empreiteira o serviço acaba e eles não voltam para a cidade de origem eles ficam na cidade onde tem o projeto e o processo de mineração e os impactos são enormes então baseado em tudo que já se falou nós estamos discutindo hoje uma grande importância porque nós não somos vistos às vezes como uma política a política de assistência social é recente ela é muito jovem e não está sendo encarada como uma política ainda ainda está no olhar da filantropia e da ajuda eu sou formado em serviço social pela Universidade Federal de Ouro Preto eu sei o quanto eles tentam desmontar a política de assistência social para muitos às vezes não dá voto então não é importante investir na assistência social trazer esse debate e é falar para o nosso governador como a nossa amiga acabou de falar onde os pés pisam a cabeça pensa se a pessoa não sabe da realidade do enfrentamento que cada município tem para lidar com as expressões gravíssimas da questão social quando a gente fala como nosso amigo Patrus falou se não tiver uma interação entre as políticas públicas e a casa onde se bate a porta é da assistência social sempre vão bater na porta da assistência social então nós precisamos a cada dia trabalhadores do SUAS e nós estamos trazendo desde a conferência municipal estadual e federal porque nós não temos vinculado o recurso da arrecadação municipal como a saúde e a educação tem hoje garantido nós não conseguimos elaborar projetos a longo prazo porque quando o município tem problemas na saúde na educação até mesmo na obras de onde ele traz ele tira o recurso da assistência social porque não tem nenhuma obrigatoriedade de ser utilizado na política de assistência social e para além disso nós temos um governador que quer tirar algo que foi votado numa assembleia de um imposto que só poderia ser aumentado se fosse direcionado para assistência social e o que nós estamos percebendo é que isso não vai acontecer mas nós não vamos deixar nós não vamos deixar hoje nós temos no município 76 mil habitantes aproximadamente de um recurso que chega para nós na casa dos 500 mil reais não mas mola toda a rede sócio-assistencial do município é custeada pelo próprio município porque o que a gente recebe não paga uma equipe mínima de um crass até a nobre RH suas que traz para nós uma equipe mínima nós estamos trabalhando para rever porque a equipe mínima hoje já não dá conta eu tenho certeza que vocês estão aqui nós estamos com demandas reprimidas de anos porque nossos trabalhadores estão adoecendo os nossos trabalhadores dos suas estão adoecendo nós temos números de trabalhadores afastados números de trabalhadores com depressão porque não dá conta de atender a demanda então pensar em fortalecer a política de assistência social é pensar em fortalecer toda a rede da política pública assim como diz nosso amigo Patroza Anania que dá para nós o valorização da vida eu vim de uma realidade até trazer um pouco dessa reflexão de uma família atingida por chuva que perdeu sua casa que é o caso dos meus pais nós ficamos em abrigo dois anos para conseguir uma moradia vivemos aí na época não existia ainda a política de assistência social e qual foi a dificuldade dessa família de superar essa violação hoje nós temos uma política de assistência social e quantas famílias ainda estão passando pela fome pela falta de moradia pela falta de emprego e essa reflexão de que nós precisamos capacitar os nossos usuários como diz o Patroza Ananias e outros que já falaram aqui o próprio prefeito que acabou de falar aqui não basta dar cesta básica não basta o aluguel social não basta nós temos que inserir esse público nosso no mercado de trabalho não tem como a pessoa sair desse ciclo se ela não tiver renda não tem como e o que nós estamos pensando sem recurso como que a gente vai conseguir capacitar esse público sem um recurso há pouco tempo a C10 eu vou falar aqui a C10 me ofereceu um curso e o que eu acolhi para ela foi o curso de costura bom ótimo qual foi a contrapartida você precisa ter máquina de costura eu não tenho uma máquina de costura eu não tenho dinheiro para comprar máquina de costura eu preciso de 10 máquinas de costura eu estou só dando exemplo de como de coisas que vão nos limitando na atuação da assistência por causa de recurso e a gente cai no engodo de manter o que tem fazer como todo mundo já fez ah sempre foi assim vamos continuar assim nós não podemos aceitar isso é muito difícil para nós que estamos hoje na frente da pasta responder para o nosso usuário assim eu não tenho eu não posso não está na minha política e por que que a gente está respondendo isso porque no fundo nós não temos recursos não existe recurso para assistência quando o Leleco me convidou porque a gente é oriundo de grupos de jovens lá da nossa região e ele conversou comigo diretamente eu falei não é possível que eu estou lendo isso não é possível que um governador de estado percebendo o tamanho do estado de Minas Gerais o quantitativo de município que se tem dentro do estado ele está pensando em fazer algo desse tipo será que ele não entende se você não dá suporte e potência para assistência você quebra a saúde educação e as outras é como se fosse o nosso próprio organismo como se você não cuida de um determinado órgão você sobrecarrega o outro será que esse nosso governador é tão ignorante a esse ponto que ele não está tirando o recurso somente da assistência que ele está quebrando toda a rede de proteção desse cidadão que ele não está dando ferramenta para o próprio gestor do município caminhar dentro da da multissetorialidade que é a saúde educação esporte lazer cultura turismo trazer aqui para a fala a gente gosta eu sou muito da área da música e fala comida a gente não quer só comida é comida diversão e arte o pobre hoje não tem direito de comprar um sorvete porque ele recebeu o cartão seja do Bolsa Família seja da cesta básica digital que muitos municípios já trabalham assim ele não pode comprar um sorvete porque ele está gastando dinheiro com coisa errada ele tem que comprar arroz e feijão ele não pode comprar um bilhete para ir para o cinema porque ele está fazendo coisa errada porque tem que comprar arroz e feijão o pobre não tem direito de divertir o pobre não tem direito ao cinema o pobre não tem direito de fazer algo a mais porque ele está limitado a esse recurso que é mínimo que é mínimo então que nós possamos sim dentro dessa assembleia colocar aqui para nós a nossa indignação eu trago comigo 11 municípios que estão falando isso de Congonhas a Catasaltas que está aqui o nosso amigo são 11 municípios num fórum que discute o desmanche da assistência social vocês podem colocar no meu voto tem mais 11 municípios junto comigo que nós estamos aqui a favor do veto do contrário ao veto do governador totalmente ao contrário nós precisamos unir forças e se preciso for fazer mais do que essa assembleia teve alguém que falou por que vocês não fazem greve nos CRAS nos CREAS a gente não pode fazer isso infelizmente a demanda é contínua o cidadão está batendo na sua porta todo dia mas o ideal seria fazer uma força dessa porque a coisa está ficando insustentável insustentável nós não conseguimos manter uma política de assistência só de qualidade não tem como sem o financeiro você não trabalha você não faz nada não sei no município de vocês mas o nosso município triplicou o Cade Único o nosso município mais do que triplicou o pedido de benefício eventual de aluguel as pessoas não estão tendo acesso ao emprego e ao trabalho e aonde elas vão bater na porta na assistência social então que nós possamos juntos vencer esse veto Ouro Preto está aqui estou em nome do nosso prefeito Ângelo Oswaldo que é uma pessoa extremamente preocupada tanto é que ele permitiu que Ouro Preto avançasse na política de assistência social ele permitiu que a gente abrisse mais um CREAS mais um CRAS permitiu que a gente colocasse ali o centro de referência da pessoa em situação de rua Ouro Preto nunca teve casos de pessoas em situação de rua hoje nós temos como número alarmante de pessoas em situação de rua então a política de assistência ela vai só ampliando mas sem recurso então que o nosso governador escute bem essas palavras que nós possamos avançar na qualificação do recurso para a assistência social secretária muito obrigado pela sua contribuição nesse importante debate eu queria na sequência passar a palavra para a nossa deputada Ana Paula Siqueira bom dia a todas a todos bom dia Ulisses presidente que nesse momento da reunião dessa audiência importantíssima que eu queria já iniciar parabenizando a deputada Bela Gonçalves por essa iniciativa parabenizar também o deputado Ulisses Gomes pela atuação parlamentar que foi nesse conjunto desses dois deputados que nós conseguimos apresentar aqui na casa essa definição desse veto que infelizmente o governador apresentou queria que também parabenizar e agradecer a presença de todos aqui que me antecederam já trouxeram aqui bastante informações dados das suas atuações locais o estudo que foi feito aqui muito bem apresentado também pela equipe que construiu e construiu com a Bela essa audiência mas eu venho aqui gente de forma muito breve depois de muito já ter dito de já ter trazido experiências e olhares regionalizados aqui para essa audiência eu quero fazer coro pela derrubada desse vento aqui na casa nós não podemos deixar como está essa situação de um veto que é um veto covarde covarde do governador Zema eu diria até que nós podemos chamar o veto da morte porque a não assistência a não prestação de assistência o não empenho de recursos para tratarmos da miséria no estado de Minas Gerais é levar o número grande de mineiros e de mineiras a morte porque gente quando nós estamos falando aqui de pobreza nós estamos falando de falta de acesso às coisas mas nós estamos discutindo ainda no estado de Minas Gerais miséria é quando as pessoas não tem condição nenhuma de comer de morar de trabalhar onde elas vivem numa completa situação de indignidade e isso nós não podemos tolerar se um governador como o Zema tenha coragem de vetar algo que é para o bem das pessoas nós temos que nos unirmos todos aqui nós tivemos uma votação significativa quase que unânime não é Ulisses? Total unânime unânime dos senhores deputados e das senhoras deputadas dessa casa para esse projeto então é um absurdo o veto do governador eu venho aqui para dizer que a gente precisa se fortalecer nós precisamos dialogar também com os demais deputados e pedirmos a derrubada desse veto nós estamos falando da política de assistência social o colega ali de Ouro Preto trouxe mas para mim é uma política importantíssima indispensável se estivéssemos numa situação onde todas as pessoas tivessem garantia dos seus direitos mas mais do que garantia dos seus direitos tivesse garantia de acesso a eles porque eu também sou assistente social e eu digo Macaé que existe uma diferença muito grande entre você ter direito e você ter acesso e hoje as pessoas não têm acesso e o governador do estado de Minas Gerais nega cada vez mais nega como a secretaria de desenvolvimento social que não consegue dar conta de entregar minimamente as políticas não dá conta de entregar na política de mulheres não entrega na política de crianças e adolescentes não entrega para a proposta para a juventude geração de emprego e renda então não entrega nada e ainda o que a gente consegue conquistar aqui quer tirar isso é uma covardia e é por isso que a gente tem que fazer aqui esse enfrentamento a essa realidade e deixar cada vez mais escancarados registrados nos autos dessa casa em todos os veículos que nós estamos aqui lutando é contra as inúmeras desigualdades sociais que vão se agravar o distanciamento das pessoas vai se agravar com essa realidade do veto imposto aqui pelo governador Zema para encerrar fazendo inclusive o que eu aprendi muito no curso de serviço social da PUC Minas a nossa defesa por um sistema único de assistência social forte que ele esteja vinculado sim mas que ele exista de verdade nos municípios que as prefeituras possam olhar para essa política não como a política do assistencialismo daquela que você faz a troca ali com a pessoa miserável para tentar pleitear depois o voto dela num processo eleitoral e nós ainda temos aqui no estado muitos bolsões de miséria nós temos ainda muitas pessoas em situações de extrema pobreza nas zonas rurais nos grandes centros com a população em situação de rua aumentando cada vez mais nos grandes aglomerados vilas e favelas que estão nos grandes centros urbanos inclusive Belo Horizonte é um grande exemplo mas o Berlândia não fica fora Montes Claros não fica fora Teófilo Otônio não fica fora nós ainda temos muitos problemas e olha como que é perverso gente a política de educação do estado que tem uma correlação com a questão das desigualdades sociais implementou nos últimos anos o ensino em tempo integral para o ensino médio e foi oferecer ensino em tempo integral para o ensino médio justamente nos lugares onde as pessoas têm mais dificuldade sabe qual que é o resultado disso? evasão escolar os alunos não dão conta não estão em condições de acompanhar esse ensino em tempo integral oferecido no ensino médio e eles estão simplesmente evadindo das turmas o que vai acontecer no passo seguinte? aumento da pobreza e da miséria falta de oportunidades para essa juventude há uma correlação direta você tira dinheiro você finge que dá educação quando na verdade você está tirando oportunidade das pessoas essa é a cara gente do governo Zema e é esse enfrentamento que nós temos que fazer aqui para concluir a necessidade de mais investimento em CREAS e CRAS é um absurdo não termos esse centro de referência vivos e em condição de acesso para a nossa população e política que não está no orçamento ela não existe e é por isso que nós estamos aqui para defender que esse recurso do fundo de erradicação de miséria seja mantido no estado de Minas Gerais seja direcionado para assistência social e que de lá ele seja empregado nas famílias e nas pessoas que realmente precisam dessa assistência muito obrigado um abraço para todos eu espero que a gente consiga aqui no nosso plenário derrubar esse veto horroroso esse veto covarde esse veto da morte do governador Zema obrigado deputada pelas suas palavras em especial pela sua luta aqui conosco no decorrer dos trabalhos mas em especial para a derrubada desse veto também queria convidar para fazer uso da palavra a Sabrina Pamela Brown assessora da Frente Mineira de Prefeitos representando aqui o presidente e prefeito municipal de Teófilo Otônio presidente da Frente Mineira de Prefeitos prefeito Sucupira com a palavra então a Sabrina Pamela obrigado Ulisses bom dia a todos bom dia a todas eu trabalho com assessoria técnica na Frente Mineira de Prefeitos onde o nosso presidente é o prefeito de Teófilo Otônio o Daniel Sucupira que inclusive é uma pessoa que eu admiro muito politicamente e também por toda a sua trajetória não só política né pela questão da humanidade que ele carrega assim em tudo que ele faz na vida dele desde criança bom a gente precisa muito né e é o trabalho da Frente Mineira de Prefeitos levar políticas públicas para os nossos municípios eu parabenizo a deputada Bela e ao mesmo tempo agradeço por nos informar né através desse estudo tão dinâmico e certeiro é o que está sendo feito né o que foi feito com esse veto desde quando o governador colocou o imposto em cima dos produtos supérfluos como os celulares por exemplo o Daniel Sucupira ele falou uma frase que tem tudo a ver com com o posicionamento a forma do governador Zema de fazer política inclusive diante dos trabalhos dessa casa o Daniel ele fala que o Zema ele não gosta de pobre e a gente vê isso no decorrer de várias ações né do nosso governador infelizmente teve um gráfico apresentado aqui pelo companheiro André foi quem desenvolveu esse estudo também onde a porcentagem do orçamento municipal que o veto ao FEM representa e ele coloriu foi ficando mais vermelho em cima da porcentagem comparando com a renda dos municípios e infelizmente a parte mais vermelha vai ficando mais vermelho mais forte no norte no vale do Jequitinhonha no vale do Mucuri onde é o nosso vale lá onde está a Teoflotone que é uma cidade de 140 mil habitantes e vai deixar de receber com esse veto mais de 8 milhões então se enquanto Belo Horizonte está deixando de receber mais de 80 milhões Teoflotone está deixando com 140 mil habitantes mais de 8 milhões isso é um impacto assim muito grande no orçamento do município é uma conta que o município não consegue pagar o prefeito Daniel Sucupira inclusive diante do seu papel como presidente da Frente Mineira de Prefeitos ele busca políticas públicas com o governo federal e muitas vezes ele obtém sucesso com isso e consegue trazer essas políticas para os nossos municípios mas a gente vê com esse veto também como foi citado por nossa deputada Bela que poderia por exemplo com esse recurso também estar instalando mais de 1.400 CRAS no estado então assim essa deficiência de CRAS impede por exemplo que o Bolsa Família que é um recurso do governo federal chegue para o nosso povo acredito aqui que mais de 90% das pessoas presentes e de quem também lida com a política hoje que conhece como o companheiro falou colocou o pé na fome na miséria como o próprio deputado Ricardo Campos citou é a questão do conhecer a fome a miséria só que o governador ele tem todos os mecanismos que o atende para que ele conheça isso então é aí que a gente vê a crueldade do governador quando por exemplo ele usa dados desatualizados porque a gente é um uma pergunta e é uma discussão que a gente tem que trazer aqui também para a assembleia o porquê que ele está usando dados do Cade Único lá de 2021 se a gente já tem os dados de 2023 onde a gente teve até uma troca de governo federal graças a Deus que trata a miséria e o pobre com muito mais acolhimento hoje e a gente sabe que cresceu o número de inscritos e atendidos pelo Cade Único pelo Bolsa Família então a gente tem que fazer um trabalho ainda que seja judicialmente para que esses dados sejam atualizados a gente precisa derrubar esse veto a Frente Mineira de Prefeitos ela quer capacitar as prefeituras informar como já foi nos disponibilizados esse estudo pela Bela por toda a assessoria da Bela a gente precisa levar todas essas informações para os nossos prefeitos para as nossas prefeituras para os municípios para o povo e ao mesmo tempo a gente quer fazer um trabalho de luta de união mesmo para que por exemplo o prefeito que está desencorajado em algum momento pelo governador que a gente sabe das estratégias do governador por exemplo para estar aproximando os prefeitos deles então assim não tem uma estrada por exemplo que ele vai estar colocando lá em um município que justifica esse veto porque a gente está falando aqui de comida para o povo é a comida para o povo que coloca a população numa situação de vulnerabilidade que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade que coloca as crianças os adolescentes e toda a população nessa situação de vulnerabilidade a frente mineira de prefeitos desde que o Daniel assumiu tem desenvolvido capacitação para os prefeitos e também para as secretarias municipais e também chamando os prefeitos para essa luta para esse empoderamento político para estar lutando diante por exemplo desse tipo de comportamento do governador porque a gente vê que foi assim cruel que foge também da forma de fazer política nessa casa porque uma vez que a deputada junto ao deputado Ulisses a deputada Bela junto ao Ulisses eles conseguiram essa emenda para destinar o imposto do supérfluo ao fundo de erradicação da miséria e posteriormente foi descoberto pela equipe pela deputada que em pleno recesso o governador entrou com esse veto a gente vê a crueldade dele e vê o quanto que o Daniel Sucupira ele é certo quando ele diz que o governador não gosta de pobre são cidades que por exemplo lá no Vale do Mucuri do Jequitinhonha e todo o estado está sofrendo no final do ano a gente estava sofrendo com a seca nós fizemos um ofício solicitamos ao governo federal a ajuda diante disso foi realizado em dezembro bem próximo ao Natal um evento lá em Montes Claros onde o governo federal junto ao MDA por exemplo disponibilizou várias políticas públicas destinadas ao combate à seca por exemplo a distribuição de cesta básica carros-pipas e uma série de políticas para estar atendendo esses municípios atingidos pela seca a gente ainda tratando a seca vem a enchente a gente sabe que em dezembro em janeiro principalmente tem muita enchente e a nossa população está sofrendo com isso economicamente isso tem um um reflexo muito grande que a gente pode infelizmente ficar sabendo através de dados é muito triste tratar a pobreza tratar a fome a miséria com dados com gráfico e a gente felizmente nós temos um presidente da frente mineira de prefeitos nós temos um prefeito que ele está lá atuante e sentindo sabe e veio também né desse meio em luta contra a fome contra a pobreza então a gente está sentindo isso lá na ponta não é só uma questão assim de gráfico para quando você está envolvido no trabalho no dia a dia é por isso que eu fiz essa comparação porque o governador se ele não teve essa história na vida dele ele tem todas as ferramentas né ele tem tudo para que ele possa combater a fome no entanto ele está agindo de uma forma muito cruel é até mesmo quando ele liga para o prefeito para o prefeito não se opor a ele promete por exemplo uma estrada e com certeza ele vai ter esse tipo de atitude para aquele prefeito que vai deixar de ganhar dois milhões por exemplo para estar combatendo a fome então assim a gente agradece muito ao Bloco Democracia e Luta por estar nos convidando a entrar nessa luta e a estar esclarecendo e capacitando também levando essa informação e convidando todos os prefeitos para essa luta em prova dessa derrubada desse veto para que a gente possa mobilizar todas as deputadas todos os deputados para que a gente chegue nesse objetivo a Frente Mineira de Prefeitos agora na semana anterior ao Carnaval ela promoveu aqui em Belo Horizonte um curso de capacitação junto à Caixa onde a gente trouxe secretários e prefeitos de todo o Estado para a gente estar capacitando em relação às políticas do Minha Casa Minha Vida então diante desse trabalho que a Frente realiza e onde a gente consegue chegar é que a gente agradece muito a deputada e todo o Bloco inclusive o deputado Ricardo Campos também entrou em contato com a gente referente a esse assunto e é nesse modelo que a gente quer levar para as prefeituras toda essa questão das consequências desse veto a Frente Mineira de Prefeitos organizou ao longo do ano passado a Jornada Mineira da Saúde onde ela trouxe diretamente do Ministério da Saúde levando para algumas cidades como Lavras Muriaé Montes Claros onde foi realizada a primeira Jornada Mineira de Saúde onde ela trouxe pessoas do Ministério da Saúde do Governo Federal para estar aproximando esses laços junto às prefeituras a promotora da mulher do Estado de Minas Gerais a doutora Patrícia Apuck procurou Daniel Supira há um tempo atrás mais uma vez com gráficos falando a respeito do alto número de feminicídios no Vale do Jequitinhonha e ela faz um outro levantamento lá onde os B.O.s atendem que atendem essa questão da violência contra a mulher mas quando cheguei na delegacia infelizmente o crime não é tipificado como feminicídio então a Frente Mineira fez um evento lá em Taubim e tendo conhecimento agora também que o nosso presidente está com uma política pública voltada para as mulheres onde vai ser construída a Casa da Mulher Brasileira em algumas localidades e nós solicitamos à ministra diante desse número alarmante lá de violência contra a mulher no Vale do Jequitinhonha que fosse construída uma Casa da Mulher Brasileira em Almenara e a gente espera ser contemplado com isso tão logo porque é o caminho que tem sido andado lá em Brasília bom então nós estamos aqui à disposição agradecemos e parabenizamos mais uma vez a deputada Bela a Ulisses e todo o bloco democracia e luta e a gente vai junto de vocês com vocês vamos em união também com os prefeitos e as prefeitas trabalhar para que esse veto seja derrubado eu deixo aqui um abraço do Daniel Sucupira e muito obrigada muito obrigada Sabrina um abraço para o Daniel Sucupira e para todos os prefeitos daquela região que integram a Frente Mineira de Prefeitos uma questão de ordem sim com a palavra deputado Cássio Carlos Henrique Carlos Henrique desculpa é só a gente tentar organizar colocar limite nas falas e agora nós gostaríamos de dar voz e as explicações aos representantes do governo de Minas porque nós já ouvimos muito muitos questionamentos e muitos ataques ao governo também do Estado seria importante agora que os representantes da CEDES pudessem ter direito a voz obrigada deputado Carlos Henrique desculpa viu pelo equívoco aqui hoje já estou na terceira quarta agenda mas está muito boa aqui a nossa audiência pública é muito proveitosa como eu tinha dito eu vou passar para duas pessoas que vão ter que se ausentar e em seguida a gente escuta alterna a Mariana e o Felipe com as falas dos outros convidados também para essa audiência pública só queria destacar gente que a deputada Macaé também está aqui presente o deputado Adriano Alvarenga passou saiu um pouco esteve aqui mas está acompanhando o debate além do deputado Carlos Henrique que está nos acompanhando também há um bom tempo aqui nessa audiência pública então queria Roberto Andrade também coisa boa audiência nossa está prestigiada a audiência do nosso bloco passo agora para Damiris da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette e aí Damiris de fato a gente está com uma lista de convidados grandes eu vou pedir quando tiver cinco minutos de fala a gente vai colocar uma plaquinha de conclua então isso vale para todas as pessoas Bom dia deputada Bela cumprimento também todos os deputados vereadoras vereadores prefeitos e representatividade da prefeita Marília Campos aqui até importante a gente mencionar prefeita mulher na política que é o que a gente luta a todo momento deputada Bela para mim é uma honra estar aqui participando dessa audiência quando a deputada Lohana me ligou falando da importância dessa audiência imediatamente eu falei no meu município de Conselheiro Lafayette como é bom ter deputadas como a senhora como a Lohana como o Bloco Democracia e Luta atentos e atentas para que nós nos nossos municípios não percamos cada vez mais recursos investimentos e isso nos tranquiliza e imediatamente eu marquei a agenda para estar aqui porque lutar pela erradicação da miséria é extremamente importante hoje eu represento o município de Conselheiro Lafayette e caso esse veto não seja derrubado Lafayette vai perder praticamente mais de 3 milhões e meio de investimento para erradicar a miséria e quando a gente fala de política pública da assistência social é algo fundamental para os nossos municípios os 853 municípios carecem muito dessa política pública que é tão importante política pública essa que não dá para a gente desconsiderar que o estado de Minas Gerais é o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil e Lafayette nós temos hoje um centro de referência da mulher que eu tenho muito orgulho que foi a partir de uma iniciativa do nosso mandato junto com a prefeitura que se chama centro de referência da mulher Matilde da Silva Cruz onde faz esse acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica mas a gente não tem uma política pública de abrigamento então se essa mulher tiver sob risco de morte ela não tem para onde ir e isso é a realidade de vários municípios mineiros além de várias outras políticas públicas o nosso secretário de Ouro Preto Edivaldo com muito carinho mencionou aqui sobre os materiais para desenvolver as políticas dentro dos CRAS as atividades dentro dos CRAS veja bem nos nossos CRAS a gente não tem material para desenvolver oficinas é absurdo é absurdo a gente não ter material para desenvolver oficinas dentro dos nossos CRAS dentro do CREAS a gente tem a política pública das pessoas em situação de rua que é o centro pop mesmo assim muito carente nós vereadores lá direcionamos emendas impositivas para ter o que comer dentro do centro pop bem como as políticas públicas de assistência social para as pessoas idosas para criança e adolescente nos CRAS e ter um fundo que não vai ser direcionado a esse repasse ao fundo da assistência social para erradicar a miséria e o governador Romeu Zema veta é algo para que nós realmente dos nossos municípios possamos nos unir unir forças com os deputados que estão aqui a deputada Bela a deputada Lohana e todas as outras deputadas e demais deputados também que estão empenhando esforços para derrubar esse veto e sensibilizar aqueles eu acredito que seria até um absurdo eu ainda não sei deputada quais são os deputados que estão a favor desse veto porque aqueles que estiverem não sabem da realidade dos seus municípios porque não tem um município se tiver eu até peço que me corrijam não tem um município que a assistência social é 100% que é boa o suficiente a gente estava dando dados aqui que a Fundação João Pinheiro trouxe para nós de dois reais por família máximo foi menos ainda de dois reais foi um real e pouco por família gente isso é condições de extrema miséria de fato então nós estamos aqui unindo forças junto com as deputadas que nos representam aqui nessa assembleia legislativa para que os nossos municípios tenham a oportunidade de receber esses recursos e dar dignidade ao povo mineiro de fato tentar de alguma maneira dar essa dignidade porque é extremamente preocupante no meu município onde eu represento Lafayette a gente passa por situações extremamente complicadas muito complicadas mesmo e é onde a gente tenta de alguma forma buscar esse apoio dentro dessa casa e para que esse veto de fato seja derrubado por todos os deputados todos as razões pelas quais esse veto foi de fato instituído são razões infundadas e que a gente tem que buscar essa união de forças essa união de vozes para que isso de fato não aconteça então deputada eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui representando o município de conselheiro Lafayette estou aqui buscando essa força conjunta a vocês e o que depender do nosso município de conselheiro Lafayette dos nossos municípios vizinhos a gente está empenhado para que esse veto seja derrubado e bem como para que nós possamos cobrar dos deputados que aqui representam o povo mineiro para que derrube esse veto muito obrigada muito obrigada Damires parabéns pela sua atuação em Lafayette e a gente sabe a gente que está na ponta os vereadores como esse parlamentar que está mais próximo da população sabe que a realidade das famílias da miséria em Minas Gerais é gritante só queria anunciar aqui também a presença de uma autoridade muito importante que é a Baião usuária da assistência social referência para nós nessa luta Baião aqui também presente além do presidente do Cogemas o conselho também de gestores municipais que a gente pede também para fazer o uso da fala depois agora eu queria passar para a Marinette da Prefeitura Municipal de João Molevado secretária de assistência em seguida a gente vai alternar para um representante do governo e volta para os convidados bom dia a todos todas na pessoa da deputada Macaé eu cumprimento todas as deputadas e deputados aqui presente para a Benizabela pela iniciativa dessa audiência muito significativa para o momento que nós estamos vivendo eu queria dizer que nós acabamos de celebrar 30 anos da lei orgânica da assistência social e lembrar também que nós na conferência da assistência social de 2021 na conferência municipal de assistência de assistência social de 2023 tivemos lá eixo financiamento então esse debate ele vem permeando toda a política da assistência social e não dá para fazer política da assistência social se não tiver recurso e aí não dá para falar também de fome e miséria se nós não fizermos o recorte ético racial porque na hora que a panela está vazia é das nossas mulheres pretas é as nossas mulheres pretas que baixam na porta dos cravos para pegar benefício eventual é as nossas mulheres pretas que estão nas filas pegando transferência de renda então não dá para falar de fome e miséria se não fizer esse recorte porque infelizmente a fome a miséria a população em situação de rua de Minas Gerais tem cor então a gente precisa fazer com que haja essa derrubada desse veto porque nós que estamos lá na ponta é que sentimos na pele e eu ainda enquanto mulher preta a gente sente na pele o quanto que nós enquanto município estamos às vezes com os pires nas mãos para que a gente consiga cofinanciamento o município de Homo Levádio eu quero destacar aqui aproximadamente 80 mil habitantes nós agora tivemos a oportunidade de efetivar mais um CRAS com recurso próprio tivemos a oportunidade de efetivar residência inclusiva com recurso próprio então nós precisamos fazer esse debate de recurso para os municípios porque não dá para fazer política de assistência social se não tiver cofinanciamento não dá para a gente celebrar 30 anos da lei orgânica da assistência social e está estar ao tempo todo evidenciando a importância de ter financiamento para que as nossas políticas públicas possam de fato efetivar muito obrigada obrigada marinete e importante trazer um componente que a gente ainda não tinha discutido o componente racial de quem esse recurso está sendo retirado para onde esse recurso está sendo levado e aí deputado Carlos também eu acho que aqui nós não estamos batendo no governo eu bato no governo às vezes quando eu critico ele por ter dado de isenção ao Salim Matar e aos donos da localiza exatos um bilhão de reais mas aqui a gente não está debatendo isso aqui a gente está debatendo a necessidade de atualização dos repasses para assistência social para contribuir para a construção de uma mina sem miséria e essa essa é uma bandeira que tem que ser de todos nós eu queria perguntar vou passar como você pediu para a Mariana de Rezende Franco subsecretária de assistência social da secretaria da CEDESI para fazer a sua consideração sem impedimento de que no final fale de novo depois das falas dos convidados está bom? Bom dia a todos presentes a todas principalmente obrigada deputada Bela também pela oportunidade já estive aqui em outros momentos nessa casa então agradeço a oportunidade de convidar a CEDESI para estar aqui podendo também expor um pouco da nossa atuação eu venho aqui hoje representar a secretária Elizabeth que ela está participando do encontro de mulheres da ONU então por isso ela não está presente cumprimento aqui então os deputados dona Maria Baião também velha companheira nossa de guerra do Conselho Estadual de Assistência Social Daniela Marinette também já foi conselheira estadual aqui representando os gestores de assistência social então a gente está sempre junto debatendo o desafio que é consolidar os SUAS em Minas Gerais a minha fala vai ser breve eu trouxe apenas uma apresentação eu queria pedir a equipe de apoio para projetar uma ilustração de como que está o desenvolvimento do fundo estadual de assistência social nos últimos anos mesmo diante de tantos desafios que a gente tem na consolidação dos SUAS principalmente vindo do desfinanciamento da política do governo federal mas eu acho importante a gente frisar que a gente vem conseguindo pode passar por favor são só duas telas e eu já fiz essa apresentação até em outros momentos o conselho estadual de assistência social que é o conselho que delibera os recursos do fundo e está sempre acompanhando a execução orçamentária e financeira do fundo então a gente consegue demonstrar que mesmo diante desse cenário de desfinanciamento e de dificuldades a gente teve avanços na política de assistência social no governo de Minas porque a gente conseguiu retomar o pagamento do piso mineiro que ele foi interrompido por três anos aproximadamente 2016 17 e 18 então a gente retomou em 2019 parcialmente o pagamento do piso mineiro em 2020 a gente conseguiu fazer o pagamento integral em 2021 a gente teve o ano da pandemia então a gente teve muitos recursos e também foram alocados pela assembleia legislativa com o programa força família que foi de auxílio emergencial e em 2022 que a gente conseguiu fazer a atualização da base de dados do cadastro que já foi citada aqui pelo colega que apresentou o estudo a gente atualizou a base em 2021 e a gente trabalhava até então com a base de 2011 então foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer a atualização do piso mineiro a gente atualizou o valor e atualizou a base de dados e hoje a gente ainda trabalha com a base de 2021 como já foi dito aqui em 2022 então a gente teve um aumento do piso mineiro e em 2023 a gente manteve a perspectiva ainda para esse ano por enquanto é a manutenção dos valores então como já foi dito os recursos são poucos mas é só uma demonstração de que a gente vem conseguindo esses avanços e que ainda temos muitos desafios aqui como já foi colocado pode passar a tela para mim aí só uma descrição um pouco do que eu falei do piso mineiro o piso mineiro ele é o recurso que chega para os 853 municípios e que o gestor da assistência ele utiliza de acordo com as demandas locais e ele é a parte de cofinanciamento estadual que complementa também o cofinanciamento do governo federal que como já foi dito aqui também pelo secretário André foi retomado no ano passado porque o governo federal ele não cofinanciou assistência também na gestão até 2022 então são apenas contribuições mais uma vez agradecer aqui a oportunidade da Assembleia de estar trazendo esse tema tão relevante que a assistência social porque a gente trabalha com o fortalecimento dos SUAS e é importante o legislativo o executivo a gente está somando esforço nesse sentido obrigada muito obrigada Mariana acho que é importante você destacar que o piso mineiro ele é um instrumento importantíssimo para os municípios de fato agora o fato de a gente ter tido um histórico de negligência com o piso não significa que hoje ele esteja bom quando a gente fala de 100 milhões de reais repassados para os 853 municípios a gente tem esse cenário de que os municípios tem que tirar de recursos próprios a integralidade dos recursos para lidar com a fome com a miséria com a violência contra a mulher com a vulnerabilidade de idosos crianças e adolescentes então eu acho que nós temos aqui uma oportunidade histórica para refazer o debate do piso mineiro inclusive tenho aqui um projeto de lei que quero apresentar justamente para que a gente consiga tirar do espaço da regulamentação por decreto e fazer uma lei sobre a regulamentação do piso mineiro da assistência e o seu reajuste mensal não é nem anual mensal muito obrigada vou passar agora para o Mayron Cardoso que é subsecretário de governo em relações institucionais de Lavras bom dia a todos a todas e a todes queria agradecer imensamente primeiramente a deputada Bela Gonçalves em consonância a deputada Lohana França que me convidou para estar aqui e queria dizer um pouquinho sobre quem sou eu e porque eu estou aqui eu sou um homem gay ex-usuário do sistema único de assistência social ex-gestor do sistema único de assistência social da minha cidade e atualmente gestor de governo de Lavras Minas Gerais e enquanto usuário enquanto trabalhador efetivo concursado do sistema único de assistência social de Lavras eu estou aqui para falar sobre a essencialidade e a importância da resistência que a gente sempre resiste trabalhador de usuários do SUAS a gente vive aí na resistência na resistência deste movimento de reconstruir o SUAS gostaria de cumprimentar então a presidente da comissão Bela Gonçalves a subsecretária Mariana a Baião usuária representando todas as nossas usuárias a secretária a secretária Marinette que é trabalhadora e gestora e a todos todas e todes aqui presente eu queria iniciar minha fala rapidamente só corroborando com todos os colegas que aqui já disseram que investir no sistema único de assistência social é investir no futuro porque se a gente investe nos SUAS automaticamente a gente investe na educação e na saúde porque se a gente investe nas famílias que a gente acompanha automaticamente aquelas famílias estarão nas escolas automaticamente elas estarão sendo atendidas pelas unidades básicas de saúde então investir nos SUAS é pensar no futuro e infelizmente alguns governos sempre quando vão pensar em retirar recursos sempre querem retirar de nós alguma coisa aí tem né e falar em investimento é também falar de nós trabalhadores dos SUAS porque quem cuida de quem cuida é extremamente importante falar que derrubar esse veto possibilita que os municípios exerçam as funções básicas de manutenção do sistema único de assistência social garantindo um serviço adequado porque em muitos municípios a gente está falando aqui de número de CRAS e número de CREAS que estão defasados e que foram ativados nos governos de 2003 a 2016 desde a gente sabe por qual governo federal nós precisamos nos ater que os servidores precisam também de qualidade de serviço e a nossa realidade em Minas Gerais é muito aquém do que nós enquanto trabalhadores merecemos eu tenho graças a Deus a oportunidade e privilégio de trabalhar com uma gestora que entende a necessidade e a importância do sistema único de assistência social e por isso apesar de apenas dois CRAS cofinanciados nós temos sete apesar de um abrigo institucional cofinanciado nós temos dois nós construímos o centro integrado das mulheres porque entendemos que com a pandemia principalmente e o desemprego a violência doméstica aumentou substancialmente e as nossas mulheres principalmente as nossas mulheres pretas e aqui eu queria cumprimentar todas as mulheres e dizer que essa mesa está recheada e está bonita de ver mulheres potentes e lideranças aqui falando as nossas mulheres precisavam de nós e não tem como apesar de importante esse debate esse diálogo democrático a gente esperar que o governo estadual tome conta porque lá na ponta as nossas mulheres estão gritando e a companheira Marinette falou o companheiro Edivaldo falou é muito triste quando a gente tem que falar um não ou é muito triste quando a gente vai dormir e a gente tem aquela consciência que a gente não conseguiu executar o que era nosso por obrigação estruturar o SUAS é uma discussão desde seu nascimento mas desde 2016 até 2021 o SUAS viveu um desmonte inigualável e hoje o governo federal tenta reconstruir essa política pública que é essencial e é muito triste ver que o governo estadual vai de contramão a essa reconstrução é preciso que a gente discuta essa reconstrução conjuntamente de forma democrática e no diálogo então é por isso que eu acredito que todos e todas os deputados estaduais vão derrubar esse veto porque é o mínimo que se faz para o povo mineiro e as mineiras então eu queria agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que enquanto trabalhador do SUAS um homem gay gestor estarei aqui junto com os meus pares lutando incansavelmente por um sistema único de assistência social adequado expansivo desenvolvido né diverso porque a gente também está falando aqui de populações excluídas como a minha população LGBT que eu vejo aí a resistência de alguns municípios criando centros de referência e centros de acolhimento mas por política pública desenvolvida internamente sem nenhum incentivo ou quase nenhum incentivo do governo do estado então estaremos aqui firmes porque como trabalhadores e como pessoas de resistência que já somos né eu acho que quem escolhe trabalhar no sistema único de assistência social sabe que a gente precisa estar vigilante 24 horas por dia 7 dias por semana porque eles sempre tentarão nos derrubar mas a gente tem aí experiências e pessoas potentes e nós sabemos que a pandemia não nos derrubou Bolsonaro não nos derrubou o Zema não vai nos derrubar obrigado obrigada Mairon me senti muito representada pelas suas palavras e mande um abraço para a prefeita Jussara de fato ela tem aí um subsecretário de governo muito muito qualificado obrigada pela sua participação o deputado Carlos gostaria de fazer a sua fala agora o deputado que quiser falar viu Macaé Beatriz que ainda não falaram a hora que vocês quiserem é só me pedir tá bom bom boa tarde a todos é um prazer poder estar aqui nessa tarde parabenizá-la pela audiência tá boa tá ótima um assunto relevante importante e que toca a todos nós seja do mais simples cidadão mineiro até o governador do estado de Minas Gerais é um assunto que realmente toca no coração de todos nós mas o estado ele existe em função das pessoas poder público existe estado federação municípios estado ele existe em função das pessoas e exercer de forma muito positiva as suas políticas públicas e a gente precisa fortalecer cada vez mais as políticas públicas sobretudo as políticas sociais eu fiquei quero cumprimentar o André Quintão que está no vídeo foi vereador comigo deputado comigo pessoa que eu admiro muito respeito e é um grande amigo que eu trago no coração e no peito viu André parabéns pela sua participação conosco aqui você é uma referência para nós quando o assunto é tratado dos serviços sociais a política de serviços sociais mas eu quero tratar dos vetos e eu quero tratar também sobre os números que hoje apontam o grande crescimento e desenvolvimento do estado de Minas Gerais sobretudo na geração de emprego e renda o estado de Minas Gerais nos últimos cinco anos tem gerado aproximadamente um milhão de empregos e eu acredito que a melhor política pública social é a política que gera empregos nós não queremos que o cidadão a cidadã eles sejam pessoas dependentes do estado claro que existe a vulnerabilidade social claro que existe a miséria absoluta claro que o estado ele precisa fortalecer cada vez mais as suas políticas mas no que diz respeito ao veto os vetos parciais das leis orçamentárias aprovadas em 2023 não representam corte de recursos ou diminuição de investimentos voltados para assistência social e erradicação da miséria a justificativa contida nas mensagens 115 116 de 2024 demonstra que as emendas vetadas contrariam a lei 19.990 de 2011 que atribui o gerenciamento do FEM e das receitas a eles destinadas à secretaria de estado de planejamento e gestão que é a CEPLAG por meio da CEPLAG os recursos são distribuídos de forma mais ampla e integrada entre as secretarias estaduais uma vez que as ações de combate à miséria não são desempenhadas apenas pela assistência social exemplo um aporte para merenda escolar ou uma ação de saúde reforço ainda que a aplicação e liberação destes recursos é submetida a aprovação do grupo coordenador do FEM composto por diversos representantes do poder público e conselhos inclusive conselho estadual de assistência social agora vale frisar que os gráficos que foram apresentados aqui pela Mariana representante da CEDES são gráficos muito expressivos muito significativos dos últimos 12 anos nunca se houve tanto investimento na política pública estadual de assistência social em Minas Gerais então é relevante os dados que ela traz aqui porque isso desmonta um pouco eu reforço os ataques injustificados que estão acontecendo aqui porque parece que a reunião que está acontecendo nessa manhã não são reuniões propositivas são reuniões tão somente que visam atacar o governador e quando vossa excelência traz aqui decisões que esta assembleia o conjunto de deputados na sua grande maioria aprovou nessa hora fala de salim matar é muito interessante o governo federal agora está atendendo os bancos com precatórios de 93 bilhões de reais então ou seja essa política de 93 bilhões de reais seria a política de erradicação da miséria em todo o país então é muito fácil a gente ouvir erradicação da miséria nos últimos 15 anos de governo até quando que nós vamos tratar desse assunto de erradicação da miséria quando há uma política muito clara de atender bancos bancários no nosso país com 93 bilhões de precatórios ou seja aquele banco ele vai pegar esse recurso de precatório de 93 bilhões que poderia mudar a condição social do povo pobre do nosso país mas está atendendo a banco o banco vai pegar metade desse recurso vai procurar lá o cidadão a cidadã brasileira e vai negociar olha você deve lá 50 mil reais ao governo federal por multas por imposto não pago eu vou pegar aqui vou negociar com você 25 mil reais dos seus 50 que você deve e os 25 mil reais vai para onde? para o bolso de banqueiro para o bolso de rico para o bolso de milionário é isso que tem que ser discutido é isso que tem que ser falado mas o fato é que o estado está caminhando firmemente no desenvolvimento na geração de emprego e renda em 5 anos 1 milhão de empregos formados nesse estado então a melhor forma de a gente tirar as pessoas da miséria é dando a ela dignidade é dando a ela a independência que ela quer que é emprego e renda para que ela possa sustentar a sua família não que a pessoa venha ficar dependente do estado não é isso que a gente quer claro que nós vamos como estado atender da melhor forma possível as pessoas vulneráveis mas o que a gente precisa é fortalecer e os gráficos apontam aqui o amplo investimento no serviço social no estado de minas gerais parabéns a sedese pelas informações que foram trazidas aqui e elas foram muito relevantes obrigado obrigada deputado cássio carlos henrique carlos henrique o cássio filho de dona antônia costureira filho de seu francisco porteiro estudante de escola pública graças a deus e agora no quarto mandato deputado estadual e meu colega aqui na casa eu cismei com o seu nome você viu vou ter que falar com o cássio depois não mas o que eu queria trazer é que de fato assim essa audiência você vai me desculpar deputado ela é propositiva nós temos aqui uma proposta derrubada do veto pela manutenção de um compromisso que o governo fez com essa casa e a apresentação de um projeto de lei que torna o piso da assistência enquanto uma legislação de reajuste mensal mais propositivo que isso eu não conheço e olha o estado não vai estar garantindo condição de ninguém viver sem trabalhar tá porque deixa eu te falar o pagamento de 28 reais por família por mês que é o que nós estamos aqui lutando para garantir com o recurso do fundo de erradicação da miséria ele não vai permitir que nenhuma pessoa esbanje de nenhum tipo de luxo nós estamos falando aqui de um recurso que continuará sendo baixo mas que pode fomentar uma condição melhor para que os municípios construam uma política de assistência social que é fundamental para que elas estejam livres de violência e possam procurar emprego para que elas estejam livres de violência e possam ter seus filhos regularmente matriculados na escola e outras questões do tipo então essa é sim uma audiência propositiva e a nossa proposta segue aqui vigente algum deputado quer falar agora é tá então enquanto isso pega lá o veto eu vou passar agora para o Fulvio o Fulvio ainda está entre nós gente vereador Fulvio com a palavra bom dia a todos bom dia a todas bom dia deputada Bela quero agradecer pelo convite parabenizar a deputada parabenizar o bloco que está nessa luta tão importante para colocar dinheiro na política social do nosso estado para colocar dinheiro para as pessoas que estão na ponta e que estão passando fome infelizmente o que a gente está vendo aqui hoje é que o governo de minas ele está mais preocupado realmente com salimatar do que com realmente matar a fome das pessoas no nosso estado e aí quando a gente vê um deputado falar como falou agora sobre o recurso federal então ele devia tornar deputado federal para ele fazer essa discussão lá aqui ele tem que fazer a discussão sobre o estado de Minas Gerais sobre um bilhão de reais que está sendo retirado realmente das prefeituras e aí continuando e falando sobre Caeté especificamente Caeté vai perder em torno de 1,5 milhões de reais são 6 mil caiteenses que deixarão de receber esse dinheiro que deixarão de receber políticas públicas que deixarão de receber uma melhoria uma transformação uma melhoria na sua qualidade de vida nós precisamos pensar e lutar por essas pessoas não só os caiteenses mas por todos os mineiros falo por Caeté que é minha terra e quero aproveitar aqui e cobrar como a vereadora Isa colocou aqui sobre a prefeitura de Belo Horizonte também não vi aqui sendo representada a prefeitura de Caeté o prefeito de Caeté ele costuma ser leão em rodeio falar falar de vereadores da oposição ele costuma ser leão e aí com o governador Zema ele é um gatinho nunca cobra nunca busca lutar pelos direitos da nossa cidade nunca busca as melhorias da nossa cidade trata realmente como um gatinho deve ser porque o deputado que ele apoiou é o deputado Gustavo Aladares que hoje é secretário de estado e que deveria relembrar que foi os mineiros que deu a ele mais de 90 mil votos que foi os caiteenses que deu a ele quase 2 mil votos e que é por eles que ele deveria lutar não lutar por um governo que está tirando esse recurso tão importante dos municípios e principalmente esse recurso tão importante das pessoas a gente precisa construir uma sociedade um estado e aí falando de Caetê a gente precisa construir uma cidade que realmente seja uma cidade para todos e nós vamos cobrar vamos lutar e vamos colocar a cara de cada um dos deputados que votar a favor da manutenção desse veto nós precisamos lutar contra esse veto precisamos cobrar os nossos deputados precisamos cobrar o secretário de estado o secretário de governo Gustavo Aladares que teve voto dos mineiros para estar hoje como secretário se ele não tivesse voto ele não seria chamado para ser secretário para que ele faça a reversão disso e que esse veto seja votado contrário aqui seja derrubado nessa casa nós precisamos disso Caetê precisa disso e quero aqui aproveitar e cumprimentar a grande subsecretária do estado a Mariana que é caiteense que é uma pessoa muito importante na nossa sociedade e que deve estar sofrendo muito viu Mariana com esse governo mas eu sei que seu trabalho é muito bom e que você luta muito pelos mineiros e por Caetê muito obrigado obrigada vereador Fúvio força para Caetê que Caetê possa também receber esse orçamento tão importante não é isso? vou passar agora para a deputada Beatriz Serqueira acho que já é boa tarde não é não gente? boa tarde eu quero primeiro já registrar meu posicionamento para toda a sociedade civil que eu votarei pela derrubada do veto do governador quero parabenizar a deputada Bela Gonçalves pela organização e articulação desta audiência pública que ela se mostrou fundamental para que as pessoas tivessem voz e trouxessem a partir do seu lugar da gestão municipal dos conselhos do controle social a avaliação sobre esse veto eu acho que a primeira questão presidenta é colocar a audiência no seu lugar porque teve uma deturpação aqui como se a audiência fosse um lugar para bater no governo vamos retomar qual que é a função de uma audiência pública isso a gente se posiciona politicamente lá no plenário quando a gente está em trabalhos de comissão normalmente vota projetos requerimentos a audiência pública ela tem um objetivo amplo e necessário que é da escuta da sociedade a começar pelas pessoas que estão convidadas a essa audiência e depois da escuta das pessoas convidadas nós temos ainda a fase dos debates com as pessoas que participam estão acompanhando que podem também ter o direito a voz e a audiência ela cumpre um papel importante porque a sociedade estava aliando um veto do governador eu não entendi como que o debate do veto o sistema financeiro nacional entrou nessa audiência aqui falar dos bancos eu acho inclusive que valeria a pena uma audiência pública para a gente debater como o sistema financeiro nacional hoje usurpa o orçamento público inclusive pegando cada vez mais recursos debater a dívida pública mas não é essa a função dessa audiência essa audiência tem a função de ouvir a sociedade ouvir os gestores municipais e o controle social convidados a respeito de um veto do governador um veto que na avaliação de todas as pessoas convidadas é um veto que deve ser derrubado pela Assembleia Legislativa então ao realizar essa audiência ela cumpre um papel de municiar os parlamentares porque no final o parlamentar que vai votar a parlamentar que vai votar sobre a manutenção ou não deste veto então cumpre uma função importantíssima nesse sentido eu quero parabenizá-la pela articulação pela condução pela presidência dos trabalhos aqui dessa audiência e quero lembrar que a questão do fundo de erradicação da miséria foi objeto de intensas discussões no ano passado porque o FEM veio aqui foi pautado quando o governo do estado quis aumentar impostos você se lembra do aumento do ICMS sob a justificativa de recursos para combater a miséria o que era uma mentira porque o governo na sequência quando nós tivemos acesso ao plano de recuperação fiscal do regime de recuperação fiscal o governo demonstrou que ele precisava desse aumento do ICMS vinculado ao FEM que não era para combater a miséria então nós estamos diante de uma deturpação da finalidade do fundo de erradicação da miséria e o que foi feito pelos colegas do bloco democracia e luta o ano passado foi a luta para que o FEM cumpra a sua finalidade não importa se nós estamos melhor ou não quantos empregos o debate não importa porque não é esse o debate o debate é garantir que o fundo de erradicação da miséria cumpra a sua finalidade e receba os recursos a ele destinados porque o governo aumentou o imposto dizendo para a sociedade que era para combater a miséria mas na sequência foi desmascarado porque não era para combater a miséria e este veto do governador diz respeito a isso diz respeito a não ter o recurso vinculado para enfrentar a miséria no nosso estado então o que nós estamos fazendo nessa audiência é uma disputa de orçamento que a sociedade precisa se apropriar cada vez mais e disputar cada vez mais senão a gente fica disputando a despesa de onde será cortado onde foi cortado menos esse é um debate sobre disputa de orçamento a justificativa do veto ela é tão frágil que quantos parlamentares vieram defender o governo aqui nessa audiência vocês observaram a ausência de defesa do governo nessa audiência dizendo que ele está certo ao vetar ele está certo em manter a dinâmica de não ter em legislação a vinculação dos recursos para erradicar a miséria uma justificativa frágil de que é a CEPLAG junto com não sei quem passado por não sei onde que vai ver a melhor forma nossa imagino que isso deva ter sido um tapa na cara de cada pessoa que faz o dia a dia da assistência social presente aqui nessa audiência porque a postura do governo não se sustentou o governo não a base do governo não consegue explicar o veto vocês perceberam essa dificuldade talvez por isso o sistema financeiro entrou nessa audiência o Lula que a turma ama entrou nessa audiência podemos fazer vários balanços sobre quaisquer questões do sistema financeiro aliás acho isso muito necessário mas a entrada de Lula atendendo os banqueiros entrou nessa audiência por falta de argumento como é que você explica que você vai não vai deixar vinculado o dinheiro que é para erradicar a miséria para erradicar a miséria quer dizer que falta de transparência na execução do dinheiro público é essa que você não quer que o dinheiro cumpra a sua função então ficou frágil e a importância dessa audiência para finalizar é de que demonstrou a ausência de conteúdo do governo do governo da base do governo na sustentação de um veto que ele é insustentável porque aqui prefeituras gestores controle social todos disseram assembleia derruba o veto nós queremos esse um bilhão vinculados aí eu quero explicar por que que a localiza entra nessa nessa conversa é porque os benefícios e isenções eles aumentam do ano passado para esse ano aumentaram quatro bilhões como é que um governo que quer investir mais no social ele tem uma mão tão amiga para privilégios e uma ausência do corpo inteiro para as políticas públicas de erradicação da miséria por isso que a gente faz esse balanço porque neste caso nós estamos falando da execução do orçamento do Estado e quando a peça orçamentária vem à assembleia ela vem com a previsão de quantos bilhões de isenção serão praticados no próximo ano então de 2023 para 2024 são quatro bilhões a mais perfazendo aí 18 bilhões de reais em isenções e renúncias então um governo que quer investir mais na assistência social que quer investir mais em políticas públicas ele deveria estar discutindo mecanismos que diminuam as isenções e os benefícios fiscais que ele concede a um pequeno e seleto grupo de privilegiados no Estado então é por isso que a Localiza sempre entra nas nossas avaliações porque a gente sabe o que está no orçamento quatro bilhões a mais de renúncias e isenções fiscais com mais de 18 bilhões de reais enquanto o governo do Estado não quer vincular um bilhão às políticas de erradicação da miséria então por isso a importância da luta pela derrubada do veto eu quero finalizar deixando um abraço a todos os convidados e convidadas dessa audiência em especial ao querido amigo André Quintão que está conosco virtualmente e que nos orgulha muito uma grande liderança um exemplo agora num lugar estratégico nacional de construção de políticas então um abraço André parabéns pelo trabalho e deixar também aqui um abraço para o deputado federal Rogério Correia que também está conosco aqui virtualmente deputado federal Patro Zanani já esteve conosco e a Célia Chacrebac também está conosco virtualmente agradecer essa participação dos deputados federais nesse importante debate e vamos à derrubada do veto é isso que nós precisamos construir votos necessários para derrubar o veto e garantir que dinheiro para erradicação da miséria esteja investido para erradicar a miséria obrigado deputado perfeito obrigada Beatriz a gente tem ainda que eu vi cinco convidados gente quatro da sociedade civil e um do governo então vou pedir para as saudações serem breves mas Ulisses pediu e Macaé também e Jean Freire será que a gente eu vou alternar então um deputado e um da sociedade um deputado então vamos agora escutar o Elton Duarte presidente do Cogemas Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais teve que ir embora ah então tá Ezequiel Geraldo de Magela assessor do município de Caldas não Santa Bárbara Santa Bárbara aqui está como como Caldas então Catas Altas desculpa isso Ezequiel está presente ainda Certo Bom então passo aqui para o deputado Ulisses Deputada Bela vamos tentar ser rápido precisa ser quero primeiro te parabenizar por essa luta pela iniciativa da audiência mas de forma especial aqui por toda luta desde a do momento em que todo o bloco nos juntamos primeiro para debater o fundo de erradicação da miséria no estado uma luta que não vem deste mandato de vários outros mandatos e aqui compartilho dessa luta com o querido amigo nosso ex-deputado sempre deputado líder André Quintão mas neste ano quando identificamos que o governo após aumentar imposto com a justificativa do fundo de erradicação da miséria não constar este aumento de arrecadação no orçamento o que é muito estranho para não dizer outra coisa e obviamente todo o trabalho que nós fizemos no final do ano e aí é o bloco todo foi de convencer o governo de que era impossível votar um orçamento sem que a previsão desse recurso tivesse clara ali da sua destinação e surpreendidos no processo todo nós fizemos um acordo que foi o convencimento natural do processo legislativo um acordo este que teve a participação da comissão de fiscalização financeira orçamentária então quero aqui registrar mais do que essa disputa todos os fatos para que a gente tenha a dimensão aonde estamos nesse enfrentamento porque naquele momento através da comissão de fiscalização financeira orçamentária o seu presidente deputado José Guilherme o líder do governo deputado João Magalhães com a compreensão o aval entendimento do presidente da casa Tadeu Leite e o texto aprovado pelo governo então leia-se não é qualquer texto qualquer qualquer deputado e deputada aqui tem total legitimidade de apresentar o texto e apresentamos propostas mas o texto que apresentamos ali debatido foi foi discutido avaliado e veio com aval do governo do estado então assim um grande acordo e aprovado posteriormente na própria comissão e posteriormente no plenário da casa por unanimidade não tem sentido um veto como esse com uma justificativa que não é justificativa que agora tem um projeto de lei para equacionar essa situação não tem um equacionamento da situação senão a própria solução dessa situação que é a derrubada do vento então essa frente aqui toda e eu quero dizer nesse sentido como frente porque tem deputados deputadas governo porque tem muitos deputados da base do governo aqui sociedade civil prefeitos prefeitas lideranças que estão unidas nesse intuito que mostrar para a sociedade de que este um bilhão de reais que o governador Zema aumentou o imposto em Minas com justificativa de combater destinar o recurso para o combate à miséria no estado tem que ser destinado para isso porque aumentou esse imposto votou no ano passado o governador Zema aumenta o imposto e aí nesse sentido distorcendo aqui tentando distorcer a realidade dentro da sua legitimidade que tem cada parlamentar mas o deputado que nos antecedeu querendo defender o governo tenta distorcer tudo tudo bem que o partido dele faz é base do governo do presidente Lula e ele talvez tenha dificuldade de reconhecer isso então ele é da base do governo do presidente Lula mas ele não conseguiu reconhecer ainda entender que o governo do presidente Lula tem compromisso e prioridades e não é aquele que diz falar o que ele falou aqui é discurso do Ciro Gomes porque ele é a base bolsonarista agora está assumindo discurso do Ciro Gomes então deixa eles fazerem discurso do Ciro Gomes não é? porque não tem não tem motivo não tem função não tem o que fazer fica arrumando argumentos esse argumento não cola aqui o que vai colar aqui é o compromisso que todos eles assumiram conosco no ano passado e nós vamos aqui fazer um debate sério responsável discutindo o mérito e a fundamentação do que pode e deve ser os recursos destinados à erradicação da miséria no estado de Minas Gerais e na política cobrar um acordo que foi assumido aqui porque o acordo e compromisso que o presidente Lula que ele faz que ele também apesar de um dos líderes do Zema que também é da base do presidente Lula do seu partido o compromisso que o presidente Lula assumiu e está cumprindo é combater a fome e a miséria no país em apenas um ano os estudos que saíram hoje comprovam que são menos 13 milhões de brasileiros e brasileiras de famílias que estão saindo da miséria isso é combater é reedicar a miséria e a fome é fazer com que as políticas públicas retornem em benefício e melhoria do desenvolvimento de cada família dando a ela dignidade o direito então um governo passado que levou o Brasil a ter mais de 33 milhões de pessoas na miséria em um ano apenas o governo do presidente Lula está enfrentando isso ainda tem muitos desafios porque nós não tem não dá para nem encher muito o peito e o orgulho de dizer que é menos 13 milhões porque ainda faltam 20 nós temos que ter o orgulho de dizer que não tem ninguém não é isso? não dá para bater palma porque é 13 dá para reconhecer que a luta o caminho está certo é este o caminho porque a nossa luta é erradicar é acabar com isso e se lá o presidente Lula está dando o caminho aqui nós temos que seguir por esse caminho e nós vamos aceitar o descumprimento de acordo aumentar imposto sem que o motivo justo correto que está na lei seja cumprido e por isso nós vamos aqui lutar para derrubar esse veto parabéns presidenta Bela pela iniciativa e estamos todos e todas juntos aqui nessa luta obrigada obrigado Ulisses nosso líder do bloco democracia e luta vou passar aqui agora gente para o deputado federal Rogério Corrêa a Célia Chacriabá se tiver também disponível abre a câmera tá bom? deputado Rogério Corrêa estou aqui Bela deputada Bela aumenta o som só um minutinho pronto agora sim pois não deputado estou aqui com o deputado Betão também veio fazer uma visita aqui em Brasília mandando um abraço aí para vocês André Quintão mandar um abraço também Betão está aqui conosco eu queria em primeiro lugar agradecer deputada Bela deputada Beatriz Makaé e vejo aqui como autores também autoras do requerimento e parabenizá-las pelo tema só me permitam fazer uma uma correção em relação a essas questões do precatório eu sei que não é o tema de agora mas como foi dito é bom que se fique mais claro para a população mineira o que são esses tais precatórios na verdade foi aprovada uma proposta de emenda constitucional em 2021 essa emenda constitucional foi enviada para esta casa através do governo Bolsonaro e ela ficou conhecida como PEC do Calote onde o precatório que tinha que ser pago no governo Bolsonaro foi jogado para frente evidentemente a bancada do PT e a bancada de esquerda de maneira geral votou contrário a essa proposta de emenda constitucional porque ela ela teria à frente a responsabilidade para o próximo governo pagar então o precatório foi se acumulando de tal forma que ele chega agora com essa dívida de 93 bi o Supremo Tribunal Federal mandou que se pague aquilo que já transitou e julgado então o que transitou e julgado até agora foram 3,68 bi que o governo do presidente Lula teve que arcar devido ao calote do governo Bolsonaro esses 3,68 bi 1,5 são para bancos e 1,18 bi são pessoas que tiveram que receber esse precatório só para ficar claro que essa história portanto ela tem princípio meio e fim e para variar a responsabilidade é de Jair Messias Bolsonaro aquele que tentou dar um golpe no Brasil e está encalacrado no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal mas deputada Bela voltando ao assunto que a reunião foi de fato para ser tratada esse fundo de erradicação da miséria ele é muito importante porque a questão da miséria tem que ser prioridade não apenas do governo federal mas de todos os governos municípios assembleia legislativa câmara federal eu acho que é um assunto que é da humanidade combater portanto a fome é uma tarefa de todos eu queria dar alguns dados provavelmente André Quintão não sei se já os repassou mas o governo fez uma pesquisa agora que foi uma pesquisa do orçamento familiar junto com a PNAD ambas do IBGE e a fome caiu no Brasil de 33 milhões de 2022 para 20 milhões em 2023 uma queda portanto de 13 milhões de pessoas e diminuiu-se a fome no Brasil e isso depois do Brasil em 2010 ter deixado o mapa da fome ele retornou ao mapa da fome após o impeachment o golpe da presidenta Dilma e esses números chegaram aos horrorosos 33 milhões de pessoas passando fome este ano foi possível baixar isso para 20 milhões um esforço muito grande eu parabenizo aqui o André Quintão o ministro também o Wellington Dias que tiveram uma parte importante neste aspecto de combate à fome mas também graças à política do salário mínimo que tem um aumento agora que é um aumento anual o governo retomou o aumento do salário mínimo a inflação que teve uma queda no NPC a taxa de crescimento do PIB que acharam que não ia crescer e principalmente os indicadores de melhor emprego junto com a inflação mais baixa fez com que nós diminuíssemos e muito o mapa da fome mas tem a parte que esses indicadores ainda não cuidaram e é exatamente isso que precisa também do apoio dos governos dos estados então quando tem um fundo de erradicação de miséria nos assusta um governador fazer um veto desse a um projeto que é e um programa essencial para o combate à fome então minha passagem aqui deputada Bela eu agradeço o convite que me fez infelizmente não pude estar aí porque fui participar com o presidente Lula agora também do lançamento de mais 100 institutos federais no Brasil 8 institutos federais para Minas Gerais sendo que um deles para a nossa querida Belo Horizonte então não pude ficar em Belo Horizonte para participar diretamente da reunião mas agradecer muito e colocar esses dados que eu acho que são importantes para o debate e torcer para que a Assembleia Legislativa possa derrubar esse veto e esse recurso ser utilizado sim no combate à fome muito obrigado e parabéns a todas as deputadas que vejo aqui deputado Ulisses que não cumprimentei também é um prazer vê-lo aí nessa batalha importante no combate à fome em Minas Gerais um abraço a todos e todas você não me cumprimentou também não Rogério oi o Leleco está com ciúmes Leleco também está aí você esteve aqui ontem à tarde o Leleco tudo bem Jean Freire também está aí um abraço a todos obrigado Bela um abraço Rogério força na luta em Brasília que a gente também está segurando essa luta por aqui eu tenho muita alegria de caminhar junto com tantos companheiros de luta como você também acho que muito longe de uma ideia de fragmentação o nosso campo progressista está muito articulado e diverso para enfrentar os desafios que o Brasil apresenta vamos junto vou agora gente passar eu acho que a secretaria município de assistência de juiz de fora e de direitos humanos já tiveram que sair foi uma pena um município muito importante peço desculpas aos secretários vou na toada de mandar um convidado e depois um parlamentar agora chamar então a deputada Macaé gente bom dia bom dia não sei se ainda é bom dia não sei se ainda é bom dia mas está quase lá primeiro eu quero lembrar uma frase da Carolina Maria de Jesus que ela diz que quem inventou a fome são os que comem eu acho que é mais ou menos isso o que a gente está vendo aqui e pode ver nessa manhã todos os secretários de assistência social que estão na ponta que estão na base convivendo no dia a dia com a situação de pobreza e miséria eles foram unânimes aqui em dizer da importância do fundo de erradicação da miséria e da vinculação dele ao fundo de assistência social da necessidade que esse recurso tem para que efetivamente a gente possa garantir que as pessoas saiam dessa condição de extrema pobreza e é importante também a gente dizer da tentativa que sempre os que comem tentam de dizer que política de erradicação da fome é como se a gente estivesse dando peixe e aí não pode dar o peixe tem que ensinar a pescar é engraçado e aí eles não querem que a gente fale da localiza então eu sempre tenho que falar localiza o erro aí por que que para aqueles que estão no topo não é gente não tem problema nenhum a gente fazer anistia fiscal a gente abrir mão de bilhões bilhões que poderiam ter sido utilizados para educação para saúde e para assistência mas quando a gente está falando de pessoas que estão em situação de extrema pobreza e isso não é um indicador né de destino isso não é um destino a gente precisa entender que as pessoas elas não são pobres elas são empobrecidas em função de um sistema e de uma lógica que organiza a nossa sociedade que expropria do trabalhador expropria sua força de trabalho expropria sua terra expropria seus direitos direito à educação direito à saúde à habitação à moradia então não tem contradição e aí quando a gente está falando do governo Lula eu gostei muito de ver a fala do Rogério aqui que ele foi falando de várias políticas para a gente ver como que elas se complementam e é só porque a gente tem política de erradicação da miséria política para ampliar o emprego política de valorização do trabalho do salário mínimo política de investimento para a educação e para a saúde é que é possível tirar 13 milhões de pessoas da extrema pobreza da situação de fome então não tem contradição entre avançar rumo ao pleno emprego e investimentos para a erradicação da miséria então eu acho que a nossa tarefa aqui ela é muito clara e a gente tem um objetivo que é derrubar o veto do governador não é possível um acordo e acordo é bom que seja cumprido porque a gente já não confia em muita coisa nem nos acordos porque pressão baixa não anda cumprindo acordos não mas é preciso que a gente fique atento e garanta que a gente derrube o veto e eu espero que no que depender dessa casa a gente seja capaz de dizer que o fundo de erradicação da miséria em Minas Gerais deverá ser usado para erradicação da miséria nada mais nada menos aliás se tiver mais a gente quer também obrigada Macaé sempre é muito inspirador te ouvir falar eu vou passar agora gente para o Felipe Magno representando a CEPLAG em seguida eu continuo com os parlamentares mas Felipe eu queria fazer algumas perguntas porque as razões do veto embora o motivo do veto não seja justo as razões as razões do veto são mais confusas ainda porque olha é colocado que o veto foi feito porque a lei do FEM estabelece um núcleo coordenador interdisciplinar que autorize as despesas só que o próprio governo veio aqui e disse que esse núcleo coordenador não existe quem autoriza as despesas não existe plano mineiro de erradicação da miséria que seja debatido para o envio desses recursos de fato estar atendendo a erradicação da miséria cadê o plano mineiro e aí por último eu queria perguntar quem é o ordenador de despesas e transferências dos recursos do FEM já gastos porque aqui a gente está fazendo o debate sobre 2024 2025 2026 e 2027 a gente quer esse dinheiro para erradicar a miséria mas isso não significa que a gente não vai cobrar o recurso que deveria estar indo para a erradicação da miséria e que foi desviado como a gente já comprovou aqui em outras audiências públicas pelo governo do estado inclusive estamos entrando com um pedido de auditoria do tribunal de contas do estado do fundo de erradicação da miséria e a gente espera que esse valor que deveria ir para a erradicação da miséria possa ser ressarcido ao povo mineiro então com essas questões eu passo a você boa tarde deputada Bela presidente da comissão em nome de quem eu cumprimento a todos os outros deputados vereadores prefeitos que tiveram aqui presente com a gente os demais que estão nos acompanhando presencialmente e também aos deputados federais deputado federal Patrus e Rogério Correia e secretário André Quintão que estão online acompanhando essa audiência acho que um primeiro ponto deputada Bela sobre a questão do grupo coordenador que foi um dos motivos do veto do governador é um grupo que de fato ele foi criado quando a lei foi aprovada em 2011 a lei de criação do fundo de erradicação da miséria nós tivemos uma convocação em 2013 se não me engano a nomeação na verdade de pessoas indicadas à época por cada um dos representantes de 2013 em 2014 tivemos algumas agendas relacionadas ao grupo coordenador e desde então o grupo de fato não está ativo existe já e desde que a lei foi aprovada no final do ano passado a lei da sobretaxação do ICMS a lei dos 2% adicionais isso vem sendo discutido internamente no governo porque hoje o que está na legislação inclusive traz para a gente uma composição de grupo coordenador que não é mais possível de ser convocada e aí eu falo que não é mais possível só pelo fato das reformas administrativas que aconteceram nesse meio tempo nós tivemos aí desde 2013 três ou quatro reformas administrativas que acabaram com algumas das secretarias que fazem a composição do fundo repassaram as competências para algumas outras então internamente o governo já está discutindo qual é a forma correta a melhor forma de fazer de novo o pedido de indicação dos membros do fundo a indicação para cada um dos representantes da indicação dessas pessoas para que a gente possa aí nas próximas semanas se possível formatar de novo esse grupo torná-lo ativo mais uma vez e fazer com que a gente possa de fato trazer para a discussão tudo o que precisa em cima desses recursos do fundo de reedicação da miséria sobre a existência do plano de reedicação acredito que como o fundo não está ativo por parte do grupo coordenador que é um dos responsáveis pela elaboração esse plano provavelmente também não está acontecendo imagino que o CEDESI por ser responsável pela pasta talvez tenha alguma informação sobre estudos exclusivos do executivo em relação a isso mas não no âmbito do grupo mas acho que por parte da CEPLAG a gente não tem pelo menos eu não tenho informações adicionais sobre a existência do plano e sobre a ordenação de despesa dos recursos do fundo de reedicação da miséria a própria lei do fundo prevê que todas as secretarias executoras que recebem o recurso são ordenadoras dele então ao longo desse tempo nós tivemos despesas alocadas não só no fundo de assistência social mas também na secretaria de desenvolvimento social na educação no IDEN e outras secretarias que estão autorizadas para executar o recurso do fundo estão previstas como órgãos executores na lei e que receberam esse recurso e cada um dos responsáveis e gestores foram responsáveis pela ordenação de despesa desses gastos todos até agora a sua pergunta sobre quem autoriza as despesas a gente tem hoje na verdade a CEPLAG como o agente financeiro e agente financeiro e coordenador se não me engano do grupo então o que é feito hoje até de acordo com o que está previsto na lei complementa a 91 que é a lei dos fundos a CEPLAG elabora alguns estudos e apresenta os comitês o governo desde sempre teve comitês e juntas que são responsáveis pela definição orçamentária do estado de forma global então desde que a gente teve a criação do fundo tivemos JPOF COF COFIN então esses comitês têm analisado e deliberado a respeito da alocação de recursos também até para que a gente não tenha uma descontinuidade das políticas para que a gente continue conseguindo repassar o recurso do PIS Ministério Social por exemplo e as outras políticas que vêm sendo financiadas com esses valores Felipe obrigada mas assim não existindo grupo coordenador e não existindo plano de erradicação da miséria você disse que as secretarias diferentes recebem o recurso mas quem autoriza a transferência é a secretária Luísa Barreto que autoriza a transferência os valores que são alocados em cada uma das secretarias são discutidos e aprovados no âmbito dos comitês de governança orçamentária financeira do estado então até 2012 foi a JPOF após isso ela foi substituída pela antiga COF e atualmente é a COFIN que é a instância responsável pelas definições orçamentárias do estado e que tem definido limites para que cada uma das unidades possam utilizar os recursos então não é sequer a CEPLAG é a COFIN que vem autorizando ou não essas transferências a CEPLAG faz os primeiros estudos técnicos sobre alocação mas a deliberação final não só dos recursos do FEM mas de todos os outros recursos orçamentários do estado passam pelo COFIN e é o COFIN quem faz o direcionamento final entendi então em vez de ter um grupo coordenador de erradicação da miséria e um plano de erradicação da miséria o COFIN é hoje quem está autorizando essas despesas embora isso não esteja em legislação nenhuma obrigada passo agora a palavra então para o deputado Jean Freire deputado tem uma apresentação não sei se a senhora eu achei que você tinha concluído você me desculpe vamos lá não é só porque na verdade a gente teve uma série de questionamentos ao longo da audiência eu acho que não vou conseguir responder a todos eles porque foram muitos mas eu anotei alguns deles para tentar esclarecer alguns pontos justificar outros mas a tentativa aqui de a gente tentar tornar essa audiência o mais clara possível que a gente tem as informações também do ponto de vista interno do executivo acho que pode passar para o primeiro slide só uma o histórico na verdade do que que é o fundo o fundo criado em 1990 desculpa a lei de 1990 que criou ele em 2011 ele tem aplicação prioritária definida no seu artigo 4º estão todas várias políticas relacionadas a questão de erradicação de miséria erradicação de pobreza e extrema pobreza e desde então o Estado vem alocando os recursos exclusivamente nas políticas que tem relação com isso que está definido na legislação definido no artigo 4º da lei desde que o fundo foi criado 5 bilhões foram arrecadados dos quais 4.156 já foram empenhados e gastos dentro de diversas políticas acho que um pouco mais para a frente a gente consegue detalhar isso até melhor e existe aí um saldo ainda a ser utilizado do fundo em decorrência e a nossa deputada Beatriz até conhece muito bem a lei 14.113 de 2020 que é a nova lei que inclusive taxou que o adicional de alíquota do ICMS tem que ser transferida também para o Fundo Nacional da Educação Básica de 2012 a 2020 esse repasse não foi feito por parte do governo então hoje está sendo feito um acordo junto ao Tribunal de Contas um fluxo de caixa para que essa dívida passada com o fundo seja quitada com os recursos com o fundo de educação seja quitada com recursos do fundo da miséria que deveriam ter sido repassados e não foram pode passar por favor aqui só mostrando um pouquinho de como que essa execução se deu ao longo do tempo acho que ela está muito ligada àquilo que a Mariana já mostrou em relação às despesas da assistência social do FEES especificamente então a gente viu aí um crescimento considerável dessa aplicação do fundo da miséria nos últimos anos principalmente sendo 2021 o maior ano de aplicação principalmente em decorrência das questões da pandemia e da transferência de renda que foi feita por parte do Estado e a gente hoje chegando no patamar de aproximadamente 600 milhões com as aplicações relacionadas ao fundo da miséria que necessariamente refletiram também maior aplicação não só no fundo de assistência social mas também de aplicação na assistência social de uma forma global a gente tem hoje no Estado não só o fundo fazendo política de assistência social mas também em outras unidades então a gente tem aí em 2018 2019 a assistência social do Estado investia cerca de 200 milhões hoje isso já está ultrapassando os 200 milhões os 400 milhões desculpa então é um crescimento aí de 100% de 2019 2020 para 2023 pode passar por favor aquele número de 580 milhões isso 580 milhões que foram executados do FEM no ano passado execução do FEM em 2023 aí lembrando a execução as custas de superávit financeiro de exercícios anteriores porque em 2023 o fundo da miséria não tinha um recurso adicional do ICMS também é importante a gente ouvir algumas vezes durante a audiência falar sobre aumento de imposto é importante que o governo não aumentou o imposto que foi feito foi uma proposição para que fosse mantido o imposto que já é vigente desde 2012 2011 o único ano em que o imposto não esteve o único ano em que o imposto não deputada de forma alguma eu vou falar que a senhora mentiu mas de 2011 2012 até o ano passado 2023 foi o único ano que a gente não teve adicional do ICMS para todos os outros anos o adicional de 2% existiu entrando especificamente nas principais políticas acho que talvez seja um ponto importante o nosso secretário André Quintão até comentou sobre o movimento nacional para que a gente coloque mais recursos dentro da política de assistência social esse debate ele é constante também dentro do governo de Minas os estudos do André que mostraram aqui uma defasagem da base Mariana já comentou que até 2020 era uma base de 2011 ela foi atualizada em 2021 ainda temos discussões a fazer sobre a questão dos valores a gente concorda com isso e anualmente essa discussão é feita pela secretária Elizabeth Jucar com os demais secretários responsáveis pelo orçamento e financeiro principalmente mas a gente tem uma série de outras políticas que também dependem desse recurso hoje uma série de políticas que precisariam do recurso aí pegando até na fala de alguns dos convidados aqui o próprio deputado Ricardo Campos fala um pouquinho sobre a multidisciplinariedade que a gente tem na questão da erradicação de miséria e não só a assistência social tivemos outros deputados que também citaram um pouquinho sobre isso o prefeito Vitório Medioli também falou um pouquinho sobre a necessidade da educação nessa trajetória de retirada da pobreza então acho que é importante a gente ter a consciência de que existem outras formas outras políticas que não estão diretamente ligadas ao fundo de assistência social e que dependem desse recurso e a emenda alocada inteiramente dentro do fundo hoje retira o recurso dessas outras políticas falar um pouquinho sobre desculpa Luiz mas assim a gente não retira quem mandou o projeto de lei orçamentária anual e plurianual para essa casa sem esses valores adicionais de CMS foi o governo foi o governo então assim se não estava contando com recurso nós não estamos tirando de lugar nenhum isso foi até uma das falas do deputado Ulisses é bom a gente lembrar que a lei que prorrogou a prorrogou não voltou com a cobrança adicional do CMS ela foi aprovada no dia 29 de setembro de 2023 mesmo dia em que a lei orçamentária tinha limite para ser entregue nessa casa então até em respeito ao processo legislativo que ainda estava sendo discutido e as tramitações internas da casa que estavam acontecendo o governo não tinha condições de incluir à época esses valores na lei orçamentária seria incluir previsão de receitas sem que a Assembleia tivesse discutido e dado a sua aprovação aos valores que vão ser arrecadados desculpa Felipe Magno mas então por que que o governo mandou dentro da lei do regime de recuperação fiscal o valor do fundo de erradicação da miséria e não mandou na lei orçamentária anual essa é a questão outra coisa a lei tramitou aqui de setembro a dezembro nós fizemos emenda o governo poderia ter mandado um substitutivo também inclusive era o que a gente pediu a gente falou olha o melhor é que o governo corrija esse erro já que é um erro eles falaram não não vamos acordar com vocês de mandar pro fundo estadual de assistência social acordado sobre a questão da tramitação a inclusão do recurso do adicional do ICMS na lei orçamentária ela tem uma série de implicações reflexas uma delas o próprio repasso é o Fundeb que eu comentei no slide anterior tem aumento das aplicações necessárias em saúde em educação aumento dos valores a serem aplicados com emenda parlamentares aumento da reserva de contingência então a gente tem uma série de reflexos e a alteração em si ainda que a gente tivesse tempo de tramitação do projeto demandaria quase que uma nova lei orçamentária para todos aqueles afetados então por isso que o entendimento do governo na época foi e foi o que de fato foi feito apresentar logo no início do exercício de 2024 um novo projeto de lei solicitando à Assembleia autorização para a suplementação do orçamento para a utilização dos valores da arrecadação que estavam sendo ali definidos vamos dizer definidos então esse foi o motivo que o governo não fez a emenda acreditou que no processo legislativo e assim o fez o PL já foi lido na semana passada na casa então a tentativa de trazer esses recursos de volta para a lei orçamentária na visão do executivo via PL seria a melhor forma de ser feito um pouco então só sobre as polícias que vem sendo financiadas com esse recurso transporte escolar acho que talvez seja o que a gente mais tem questionamento a respeito é importante a gente falar que desde 2017 o governo faz investimentos no transporte escolar 2017 foi o primeiro ano em que o estado colocou recursos no somatório de tudo arrecadado do recurso do fundo da miséria hoje cerca de 25% pouco mais que isso foi direcionado para o transporte e aí a intenção do governo em colocar recursos do pronto transporte é de fato entender que o programa de transporte hoje ele tem um papel crucial um papel crucial na promoção da igualdade da oportunidade de educação principalmente daquelas crianças daqueles alunos que não tem condições sabendo que o governo de 2018 2019 mais que dobrou o valor colocado para o transporte escolar que chega hoje nas prefeituras e esse aumento também só foi possível graças à alocação de parte dos recursos do fundo na política pode passar acho que o tempo já está um pouco corrido então em relação às contribuições que foram pagas ao longo desse tempo então 625 milhões de fundo mineiro 70 de transferência de renda garantia de renda mínima para os agricultores familiares então aqui o garantia safra financiamento do SUAS do programa do poupança jovem é só algum exemplo de políticas que foram financiadas com esse recurso no passado especificamente com o item de contribuições pode passar por favor outro serviço de pessoa jurídica que tem sido muito questionado também o valor de 264 milhões referente ao auxílio emergencial que foi pago para as famílias beneficiárias do Cade Único em decorrência de impactos da Covid o programa Água para Todos o programa aí de muitos programas voltados para a área norte e nordeste de Minas então são políticas que hoje recebem recursos do fundo da miséria são políticas que hoje recebem recursos do fundo da miséria e que a gente na proposta enviada para o governo as políticas que ainda estão vigentes estão inclusas com esse financiamento pode passar por favor aí um detalhamento sobre poupança jovem também 210 milhões além dos valores que já apareceram nas telas anteriores que era um programa destinado aí para os estudantes de rede pública para que eles formassem principalmente em regiões que a gente tinha muita evasão escolar pode passar subversões sociais então proteção social especial de alta complexidade poupança jovem normalmente é bom até esse ponto porque nos estudos feitos mostra um valor que os municípios receberiam caso 100% dos recursos fossem destinados para as prefeituras para os fundos municipais de assistência social mas a própria CEDES dentro do fundo de assistência hoje ela executa outras políticas a política de média complexidade de alta complexidade então existem também outras questões dentro do fundo de assistência que não só o piso mineiro pode passar por favor vencimentos esse aqui a gente também teve uma discussão durante a tramitação do processo aqui na assembleia desse projeto de lei a lei permite no artigo 4º no parágrafo 4º do artigo 5º no 3º do artigo 10 da lei de criação do fundo a destinação de parte dos recursos para despesas de pessoal então a área da CEDES que trata da assistência social vem sendo financiada com recursos para que a política tenha de fato condições de ser executada mas quais valores foram 141 milhões do início na secretaria só isso na CEDES pode passar por favor aí um pouquinho sobre tramitação acho que já já até consegui falar um pouquinho do porquê que a gente não incluiu essa questão na lei orçamentária os prazos legais para a entrega da LOA e do projeto o envio do substitutivo que demandaria a elaboração de praticamente uma nova lei orçamentária pode passar um dos motivos do veto então que eu comentei são as vinculações que a gente tem dessa receita também a outras partes a outras áreas do estado que a gente demandaria incrementar receitas em educação em saúde para as emendas parlamentares na receba de contingência e para que a gente não tivesse uma lei que não cumprisse todos os nossos mandamentos legais aí da constituição federal da constituição estadual o veto foi uma das opções como eu disse o executivo já apresentou à assembleia o projeto de lei 1978 que foi lido nessa casa na semana passada então agora a gente aguarda a tramitação do projeto os aperfeiçoamentos que podem ser feitos nele todo o debate que eu tenho certeza que vai ter bem como a questão dos vetos e eu fico presidente à disposição para qualquer dúvida que tenha permanecido está certo obrigada Felipe Magno rapidamente o governo então manda a lei orçamentária para casa descumprir um acordo com a assembleia assim ignorando os valores que deveriam ser revertidos do fundo de erradicação na miséria faz um acordo com a assembleia legislativa e descumpre vem cá e apresentam dados desde a criação do fundo até agora para parecer que aquele pouquinho vira muito do emprego de recursos não consegue explicar quais ações dependem do fundo de erradicação da miséria que não aquelas da assistência social e ainda por cima coloca aqui as questões constitucionais de repasse à saúde e educação mas obviamente que não há nenhuma dificuldade de que as ações de repasse para a educação e a saúde estejam vinculadas à erradicação da miséria desde que estejam vinculadas a erradicação da miséria porque a lei do FEM ela é clara ela fala que os recursos advindos do ICMS adicional tem que ir para a erradicação da miséria transporte escolar pode não ser a melhor solução quando a gente tem uma situação de desnutrição de estudantes da rede estadual e municipal talvez na área da saúde vale a pena pensar em muitas e muitas políticas para erradicar a desnutrição a fome e atender por exemplo mulheres vítimas de violência ou que tem relação direta com a erradicação da miséria a nossa proposta aqui e eu reitero ela é bastante completa de que a gente de fato não tem o recurso do fundo de erradicação da miséria servindo para erradicar a miséria enquanto o Estado não conseguir comprovar que existe aqui uma prioridade de erradicar a miséria ele não vai conseguir se explicar não consegue explicar quem autoriza as transferências e despesas do fundo quem determina o que isso aconteça porque não existe conselho não existe fundo não existe plano de erradicação da miséria então assim da forma como o governo está pensando a lei complementar ela de fato mantém uma lógica de desvio de recursos e isso nós não vamos aceitar agora estamos eu acho que a disposição para fazer o diálogo sobre a construção de um repasse dos recursos por lei complementar caso não seja derrubada do veto alternativa mas com a condição de que 100% dos recursos vá para a erradicação da miséria disso nós não vamos abrir mão acho que é importante que o governo saiba disso queria passar ao deputado João Freire em seguida para o deputado Leleco muito boa tarde a todos e todas boa tarde a aqueles que nos assistem pelas redes sociais só prorrogar por duas horas boa tarde a todos e todas boa tarde aos colegas deputados que aqui se encontram Leleco deputada Bela parabéns pela condição dos trabalhos aos servidores do estado que estão aqui Felipe que é servidor efetivo né Felipe há muito tempo a gente conta em algumas reuniões cumprimentar deputado eterno deputado André Quintão nosso secretário gratidão André por estar aqui presente até agora assim que cheguei fiz questão de perguntar se você já tinha feito sua fala você fez e está aqui participando esse deputado tão combativo tão aguerrido e que você foi um André que sempre lutou para que esse fundo fizesse o seu real papel matar a fome no fundo matar a fome do nosso povo dar água dar comida ao nosso povo eu também mas o deputado Rogério falou tão bem eu tinha preparado aqui para falar sobre a PEC do Calote para explicar essa relação que tentaram trazer para cá que o presidente Lula herdou do governo do inominável mas engraçado não lembrou que o ano passado 13 milhões de pessoas saiu da fome pararam de passar fome e como disse o deputado Luiz nós queremos é que todos parem de passar fome é isso o intuito o Felipe que sempre esteve lá no governo trabalhando é verdade Felipe que em muitos momentos você deve ter visto também outras situações assim que o fundo não era efetivamente aplicado naquilo que deveria ser mas eu quando vejo um servidor público do estado aqui para responder essas questões eu falo sempre aqui com os colegas deputados que não eram vocês que tinham que estar aqui não eram vocês no fundo quando vocês saem daqui no fundo no fundo e nós estamos falando de fundo de erradicação da miséria mas no fundo no fundo quando você sai daqui creio eu que vocês devem pensar assim eles têm razão eles têm razão isso não está correto isso não está justo eu venho de uma região muito rica que é chamada o vale da miséria mas é muito rica com o povo empobrecido ao longo do tempo e que está perdendo muito ao longo dos anos com esse recurso que deveria estar indo para lá e de maneira quando a gente pensa em um estado a gente deve pensar em equidade e deveria estar indo muito mais para lá do que para outras regiões isso é fazer equidade é dar mais a quem tem menos a quem precisa efetivamente esse povo historicamente empobrecido então quando a gente diz assim de ações de governo ah melhorou isso na saúde na educação e querer comparar e querer linkar isso relacionar isso ao fundo de erradicação da miséria não dá gente não dá todo governo tem a obrigação de passar a administração melhor do que recebeu então se tem um dado que melhorou deputado Leleco eu vou dizer que melhorou porque foi por causa do fundo de erradicação da miséria eu gostaria de ler alguns itens o Felipe colocou ali e ele fez questão de falar no passado eu me lembro dessa parte você falou Felipe no passado o que foi aplicado o fundo de erradicação da miséria provavelmente ali você pegou vários anos mas seria interessante que aparecesse um slide com algumas situações e vocês vão me dizer você que está em casa aqui presente para que que isso aqui serve para erradicar a miséria abono de férias adicional por tempo de serviço com fundo de erradicação da miséria anuidades aparelho e utensílio doméstico artigo para confecção vestuário artigo para limpeza e higiene auxílio alimentação detalhe não é de quem está passando fome não é dos servidores que tem que receber o auxílio mas não com fundo que merecem e tem que receber o auxílio mas não com fundo de erradicação da miséria auxílio transporte vários auxílios combustível lubrificante para matar a fome dos carros lubrificantes para veículos automotores confecção em geral contratação de estagiários tudo isso coisas que tem que existir mas não com fundo é digno existir isso esses servidores esses estagiários fazem papel fundamental mas não com dinheiro do fundo como nós vamos explicar isso lá como várias vezes quando nos chegou nessa casa projeto de lei que aumenta o imposto aí os deputados são convidados iludibriados muitas vezes e eu me coloco nesse aí viu deputada bela que já foi usado esse argumento mas doutor Jean isso aqui é para o fundo de erradicação da miséria lá para o vale de Ectionha lá para o vale Mucuri então acho que a gente deve somar também essa luta aqueles que tiveram imposto aumentado para vir para essa luta esse dinheiro não está indo para erradicação da miséria despesa com pagamento de recargos trabalhistas a MGS eu anotei alguns são vários viu gente só anotei alguns férias prêmio merecida o servidor merece férias mas o que que isso tem a ver com quem está lá na ponta passando fome merecia slides desse ali também para mostrar isso imposto predial territorial urbano IPTU INSS locação de bens imóveis locação de máquinas e equipamentos multa por ato infracional depois até interessante saber quais são esses atos infracionais aqui multa por ato infracional recebe uma multa isso tem a ver com erradicação da miséria obrigação patronal de pessoa ativa e obrigação patronal de pessoal ativo despesas com assistência à saúde e tem que ter despesas com assistência à saúde ao servidor não estou contra isso mas confunda erradicação da miséria é demais é demais reparos de bens reparos de equipamento instalação de material permanente outros materiais tem um aqui que é inclusive o seguinte item de despesa sem informação gastou no item sem informação está aqui tarifa de energia elétrica taxa de condomínio meu Deus do céu vantagem temporária incorporável mas aí deputada Bela foi questionado aqui o que que isso tem a ver com o Salim Matar e aí eu deixo interrogações veículos gastou com veículos aí você pode falar mas foi comprou o veículo aí eu vou voltar em outro aqui vou voltar em outro aqui locação de veículo locação de veículo aí eu tenho que falar que talvez também aqui é localizado mais um problema localiza não estou querendo dizer de empresa nenhuma só estou eu só localizei localiza aqui nesse papel e aqui olhando se localiza que locou veículos então lógico que tem a ver onde foi locado esses veículos com o fundo de erradicação da miséria então o que nós queremos na verdade é só dizer o seguinte o que nós queremos mais nada é dizer o seguinte é cumprir a lei e aí deputada Bela quando lá atrás quando lá atrás a gente na votação do orçamento eu me lembro dessa reunião suspendeu essa reunião quando se descobriu a falta ali de um bi por ano não é isso? no orçamento do fundo da edificação da miséria talvez ali já estava escrito que essa audiência hoje iria ter que acontecer e num acordo firmado mas é isso mas deputada Bela só para terminar talvez PIX é uma coisa que a resposta é muito rápida quando a gente faz PIX no momento a resposta é rápida pois é o PIX a resposta é rápida mas ontem foi descoberto aí que o governo um membro do governo representante do governo estava pedindo PIX a resposta é rápida quando você faz o PIX o dinheiro cai na hora e a gente achou que o governo ia dar uma ação também muito rápida como parece que ele fez uma ação muito rápida me permite aqui porque eu acabei de receber isso aqui agora e ele fez uma ação muito rápida ele falou que naquele momento estava exonerando ele ficou sabendo onde olha que matéria interessante que acaba de sair o governo Zema soube há dois meses de aliado fragado cobrando propina esse PIX da resposta demorou o PIX do dinheiro é rápido mas o PIX para responder foi dois meses para responder então eu acho e já quero aqui convidar deputada Bela deputada Lelé para que nós possamos investigar isso aqui nessa casa isso aqui é motivo de CPI isso aqui é motivo de CPI segundo a matéria o governo mente quando ontem ele disse que deu a resposta rápida o PIX pode ter sido rápido mas estou apelidando agora o PIX de resposta do governo o PIX de resposta do governo demorou dois meses muito obrigado deputada Bela obrigada deputado Jean Freire palmas para o deputado agora passo para as considerações do deputado Leleco deputada Bela e todos que resilientes e resistentes mantiveram aqui neste que é o primeiro dos atos num processo de obstrução para que nós consigamos de fato derrubar esse veto vergonhoso criminoso do Zema é lastimável porque o que a gente viu foi um grupo de pessoas que estão à frente da gestão desse estado que se chama ineficiente deputado André mas que não sabe discernir entre fome e gastos e despesas de estado para com aquilo que é obrigação daquele que deve ser eficiente para a manutenção da máquina pública e de fato nos coloca dúvidas importantes deputada Bela nós vamos derrubar o veto com o apoio de muita gente que não vira a folha nem balança conforme a bananeira deputado que veio aqui votou diante de um acordo para que o fundo de erradicação da miséria fosse progressivamente gasto com as ações da fome teve a cara de pau de vir aqui defender que o estado não gaste o dinheiro no combate à fome ou na estrutura dos suas então eu só posso dizer que nós vamos derrubar o veto vamos querer esse um bilhão e eu estou propondo que a gente tenha conforme o requerimento de nossa autoria 7570 de 2024 mais um bilhão para que o fundo de erradicação da miséria possa contribuir com esta ação nos municípios e a gente está propondo aqui que seja exatamente do recurso que hoje o governador não utiliza isentando aqueles que usam agrotóxico e matam porque ao invés de colocar comida na boca ainda coloca o câncer goela abaixo portanto um bilhão de reais que o estado deixa de arrecadar de ICMS com o veneno por isto nós estamos dizendo derrubar o veto e para além desse um bilhão irmos crescendo a receita para erradicar a miséria a fome em Minas Gerais parabéns ao governo federal e toda vez que o Zema tiver que ir a Brasília não sirvam nem pão de queijo porque esse danado cupim não serve nem para servir aqui em Minas Gerais o povo que passa fome então por favor em Brasília quando ele souber que tem política sendo feita nem água porque gente assim não precisa se alimentar obrigado Bela muito obrigada deputado Leleco obrigado a todas as pessoas que participaram dessa audiência pública essa foi a primeira audiência pública em 2024 que discutiu o veto do governador ao fundo de erradicação da miséria nós queremos fazer um novo debate na próxima terça-feira dia 19 onde o foco não vai ser os municípios e gestores mas em especial os usuários da assistência então a ideia é a gente ter aqui uma grande presença de trabalhadores e usuários do sistema único de assistência social para a gente poder engrossar o caldo dessa luta pela derrubada do veto e pelo pagamento de um valor justo para o piso mineiro da assistência a gente pensa que isso é importante para Minas Gerais independente de qualquer governo é importante para o povo de Minas Gerais e eu queria concluir dizendo que Betinho e Carolina Maria de Jesus já diziam que a fome tem uma natureza política ela está baseada em decisões e omissões do governo e a fome para quem já sentiu como Carolina Maria de Jesus é aquela que produz uma tonteira pior que o álcool que faz doer o estômago e é essa dor no estômago que precisa bater um pouco em nós ainda que não na intensidade radical da fome mas para poder se indignar diante do desvio de um recurso tão fundamental nosso mote aqui nessa audiência pública não foi fora Zema nosso mote aqui nessa audiência pública foi Minas sem miséria essa não é uma pauta da esquerda nem da direita não é uma pauta da oposição nem da situação ela é uma questão de humanidade e isso foi comprovado pela diversidade das prefeituras aqui presentes prefeituras de centro prefeituras de direita prefeituras de esquerda manifestando a importância de vencer o cenário de subfinanciamento estadual da assistência social o que a gente quer a gente quer que o recurso do fundo de erradicação da miséria seja decidido por quem conhece e luta cotidianamente para enfrentar a miséria ao invés dos consultores do Zema que inclusive Salim Matarda localiza já foi consultor especial do Zema ou dos outros membros do Confin que é um conselho que não está estabelecido na lei para delimitar para onde o investimento do FEM deve de fato ir nós queremos que o conselho estadual de assistência social determine qual é a melhor política para erradicar a miséria construa um plano mineiro de erradicação da miséria coisa que o governo não fez em muitos anos eu quero em outras palavras que o recurso para erradicar a miséria seja decidido não pelo Salim Matar e sim pela Maria Baião que está sentada aqui abaixo que é uma guerreira na luta pela assistência social vamos seguir firmes pela derrubada desse veto e pelo cumprimento da palavra do governo com a Assembleia Legislativa obrigada pela presença de todo mundo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada viu foi ótimo um presente de vocês obrigada viu Leleque Obrigada